Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar o episódio número 10 do podcast Xadrez Brasileiro. Hoje a gente tem uma presença mais do que especial. Eu sei que ele não gosta de ser chamado assim, mas é com certeza o maior treinador do Brasil, Jefferson Felicciar. Então, eu queria passar um pouco das conquistas dele como jogador. A gente tem um currículo vasto para quem, na maior parte da carreira, dedicou a ensinar as outras pessoas a jogarem. Ele é bicampeão paulista, ganhou em 88 e 2002, vice-campeão brasileiro em 94, já participou de duas Olimpíadas pelo Brasil, na Armênia, que tem descendência, e na Rússia. Ele é bicampeão pan-americano sênior, que é uma conquista que já é bem recente, foi em 2017, que mostra que mesmo já sendo mais de sobre 50 a categoria, já continua tendo bastante força. E também na Colômbia, em 2018, ele é mestre internacional, tem duas normas de GM, está quase lá. E como técnico e professor de Xadrez, ele tem alunos que dispensam apresentações. Ele tem o Giovanni Vescov, o Rafael Leitão, o Kricol, já foi treinado por ele. Então, 3 GM, já garantem que tem bastante qualidade de ensino. Também treinou o César Metsubo, Tatiana Racto, que foi uma jovem de destaque bastante expressiva, xadrez ser menino nacional. Juliana Teral, passou bastante tempo com ele. Agora, Julia Boreda também voltou a treinar com o Peliquian. E também o Armand Prodian, dentre outros tantos jogadores que já tiveram algum contato com o seu método de ensino. Então, Peliquian, como os convidados são um produto do canal, para divulgarem, se você quiser divulgar algum serviço, alguma aula, para o pessoal, fique à vontade. Bom, primeiramente, obrigado aqui pelo convite, Caio, Luiz Carlos, João, Matheus. Obrigado, viu, pelo convite. É bem legal poder passar um pouquinho aqui da minha experiência. Em relação ao contato, pode ser pelo meu e-mail, que é fácil. Quem quiser aula, alguma coisa assim, palestra simultânea, só mandar pelo e-mail peliquinha.hotmail.com ou lá no Facebook, mandar pelo Messenger, que aí eu acabo respondendo por ali, tá? Acho que fica só essa dica para quem quiser entrar em contato comigo. Tá ótimo. Então, a gente... É muita coisa, né? Para falar do Peliquian, tem a carreira de jogador, tem a carreira de treinador. Vamos, a gente estava conversando aqui nos bastidores, vamos tentar não estender tanto como foi com a Regina. Agradecer a presença dele aqui no dia 1º de maio, né? Ele, por ter essa vida corrida, ele estava explicando para a gente, aluno até 7 horas da manhã, ele marca. Então, o horário que a gente encontrou para conversar ao vivo foi esse, no domingo. Agradecer demais a disponibilidade dele. E vamos começar falando de como é que começou, né? a carreira do Jefferson Peliquian como xadrista. Como foi que você conheceu o xadrez e se interessou, Peliquian? É, pois é. Eu comento sempre a gente... A gente... A minha geração aqui... O meu pessoal que jogava xadrez comigo, a minha turma, a gente vem da periferia, né? Na bairro da Vila Matilde, aqui em São Paulo. Na época não era como é hoje, né? Cheio de prédio e tal. Tinha campo de futebol, aqueles gramados. A gente tinha pouco contato com o livro de xadrez. Com o xadrez era muito mais complicado. E eu aprendi com o meu avô. Meu avô uma vez me pegou e falou você vai aprender um jogo honesto aqui, porque não tem sorte e tal. Você vai aprender aqui. Me ensinou o jogo de xadrez. Eu até comento que no ICC, o meu nickname é João Francisco, em homenagem ao meu avô, né? Que me ensinou a jogar. Sempre me falou da predilação dele pelos cavalos, que até hoje eu prefiro um cavalinho do que um bispo, graças ao meu avô, né? E aí a gente acabou, eu encontrei uma turma ali no bairro, ficávamos jogando por ali. E uma turma bacana, muita gente legal de amigos que estudavam por ali na escola. E aí o professor falou, você tem talento, precisa procurar algum lugar para jogar, mas ali na região era muito difícil. Você não tinha... Tinha clube, não tinha livro, não tinha nada, né? Eu me lembro que um vizinho tinha um xadrez básico, aquele livro que todo mundo tem, do Agostini, né? Quando eu peguei esse livro na minha mão, falei assim, pô, acho que vou ser campeão mundial com esse livro. Eu creio tanto de informação no livro que falei, é esse aqui, né? E só com aquele livro, eu melhorei bastante, comecei a dissecar o livro, destacar. Mas a minha ideia de campeão mundial começou a cair por terra, porque eu fui visitar o Kubi-Chair em São Paulo. Passado essa fase de iniciação. E quando eu entrei no cubo, eu tomei um susto, um choque, porque eu entrei em um monte de livro ali, pela biblioteca imensa do Kubi-Chair, fez um monte de gente jogando, a realidade de um centro urbano longe da periferia, né? Era garoto, mal saía do meu bairro. E aí eu falei, nossa, assim, é um negócio que é mais complicado, né? E ali no Clube de Chair em São Paulo, eu acho que o clube, nessa época, nos 70, 80, antes disso, já era sempre um clube importante, claro, mas foi um momento de muita efervescência ali, porque você já tinha, você tinha ali o Herman Cláudio Zorrimski, que não frequentava tanto, mas o Alexandre Segal, o Antônio Rocha, Helder Câmara, frequentavam os mestres internacionais. E você sempre filava uma coisinha, um lance do mestre ali gratuito, alguma coisa, né? Professores muito bons, né? Segal, um jogador formado ali na Romênia, na escola soviética e tal, também aprendeu bastante por ali naquela região. Veio ele e o André Cajal, o pessoal jovem hoje não conhece o André Cajal, Cajal, a gente perdia para ele, a gente falava que levava uma cajalada, porque ele fazia a gol que todo mundo muito bom na tática, né? Tinha ali o Helder Câmara, especialista em finais de tos, que tem até livros dele publicados, pelo nome dele o Ronald também. Ou seja, era uma efervescência, né? O Antônio Rocha, que, na minha opinião, dos mestres internacionais, era o mais talentoso, muito forte o Antônio Rocha, nessa época começou a ter os torneios de Cidade de São Paulo, em 78, de 77, 78, 79, foram feitos três torneios com o Porchinoi, veio aqui o Torfman, gente muito boa, a Vaganian, então a gente pôde aproveitar para assistir e ver esses melhores jogadores do mundo ali, o Boivic, o Anderson, né? Que eram os melhores da época, né? Um esforço bastante da professora do que organizar esses torneios. Então o clube, ele formou uma geração grande de jogadores. Na época que eu frequentei, meus amigos eram Alexandre Sousa Matos, que foram de jogar, o Ivan Comanogueira, mestre fit, jogava muito ping, blitz ali naquela época, né? Tinha esses mestres internacionais. Nessa época, o jogador mais forte de destaque era o Sunier, porque o Mecklinho tinha parado, o Sunier realmente fazia, ganhava tudo o que tinha, era o jogador que teve aquela experiência na flora, e o Mecklinho tinha parado por causa do início da doença dele, né? Enfim, outro jogador que tinha mais antes era o Eugênio Germa, mas o Eugênio Germa, ele já também tinha parado, que é o mestre internacional do interior, né? O primeiro que a gente tem. Porque eu tive o prazer de jogar em 90. Tive o prazer de jogar duas partidas de blitz com ele e senti a força dele. Importante colocar esses mestres do passado, porque foi a primeira geração que fez com que a gente pudesse, né, ali no clube de xadrez, né? Gostar, jogar muito relâmpago, jogadores fortes que também eram amadores, mas que jogavam muito bem, e a gente aprendia muito tudo por osmose, assim, no jogo prático mesmo, não tinha, era difícil você ter um orientador, um professor, a gente ficava ali meio caçando as coisas, lia livros, as coisas que não iam adiantar em nada, era complicado, mas era o que tinha na época, né? Era o clube de xadrez São Paulo, quem frequentou o clube tinha um diferencial, né? Então, foi assim o meu início, né? Só pra contextualizar a gente, qual era a tua idade mais ou menos nesse período? Eu aprendi a jogar com 13 anos, né, com o meu avô, aí logo eu fui jogar os campeonatos de escola, tinha um campeonato grande de escola que a Gazeta Esportiva fazia, o que tinha naquela época era assim, você tinha grandes torneios escolares assim, patrocinados, então tinha recordes de jornais, a Gazeta Esportiva era um jornal dominical, que eu pegava de domingo, né? Domingo tinha uma coluna da Federação Política Socialista gigantesca, né? E a gente pegava e usava. O Herman escrevia no Estado de São Paulo, né? Acho que de terça e domingo a gente pegava a coluna. O Helder Kamm, acho que de Ar de São Paulo, tinha uma coluna muito boa. E a Folha de São Paulo, o Herbert Carvalho, né? Nesse vídeo, o Herbert Carvalho, ele tinha uma coluna muito boa também na Folha de São Paulo. O Jornal do Brasil tinha o Eduardo Borgonov, né? Que também escrevia. E a revista Manchete tinha uma coluna fantástica do Valério de Andrade. Por sinal, o professor Piscator, que tem um canal no YouTube, entrevistou o Valério de Andrade. Fiquei muito contente, porque faz parte da minha memória afetiva, né? Você tem o jornal o nome da pessoa, quando você vê a pessoa, você fala, puxa, esse é o reino que você vai na folha, esse aqui, você vai lá, pede um autógrafo. Era assim, né? Hoje está todo mundo no YouTube, internet, a gente vê a pessoa ali na hora. Mas eu não sabia se estava vivo e tem lá a entrevista dele lá no Valério de Andrade. Ele ajudou muita gente, as colunas dele na revista Manchete ajudou gente de periferia que eu não tinha grana nem para comprar revistas, essas coisas do jornal. O que aconteceu? Os meus colegas de bairro, muitas vezes, tem um recorde, recortavam para mim, o pai quer assinar, me levavam na escola e eu devorava tudo. Era o que tinha, né? O livro era difícil também, você tinha a Hidel Becker, você tinha o xadrez básico, o Estratégia Moderno do Pacman, quem pegou, era maravilhoso, né? Então, nessa fase de 14 anos, eu lia tudo que podia cair nas mãos, frequentava o clube de xadrez São Paulo, chegava lá cedo, mas só podia ser sábado e domingo por causa da escola. Então, o que eu fazia? Era o primeiro a entrar no clube e o último a sair, porque eu dei uma sorte, porque o porteiro do clube, já teve dois porteiros lá fantásticos, o Sr. Isidoro e o Sr. Brigido. O Sr. Brigido trabalhou por 50 anos no clube, na festa dele. O irmão dele morava, acho que em Mauá, mas o Isidoro, que era o irmão dele, ele morava num bairro vizinho ao meu. Então, eu torcia para ser naquele dia o plantão do Sr. Isidoro no sábado, porque aí o clube fechava às duas da manhã, eu tinha calor para chegar sem casa. Então, eu ficava das duas da tarde até as duas da manhã estudando, aí depois eu jogava o blitz e depois ia ver minhas partidas de blitz com meus amigos, às vezes era o Ivan Nogueira, né? Outros colegas ali da época, né? A gente tomava um mate com leite dobrado ali na Vida São João, que eu recomendo até hoje. E era assim, era a vida de moleque, né? Tentando melhorar desse modo. E o que podia, a gente filava alguma coisa dos mestres aí mencionados. Essa faixa aí, 14, 15 anos, né? Com 16, eu fui campeão paulista de cadetes. Até 16 anos, aí participei do Brasileiro. E nessa época, eu comecei a trabalhar também. Fui trabalhar primeiro no escritório, como office boy, que estava de grana para poder me manter. E mais para frente, no banco, né? No banco, eu entrei em 84. Aí comecei a trabalhar, mas ficou mais difícil jogar a chave. Um breve período ficou mais complicado, mas aí já foi mais para frente um pouquinho. Essa faixa aí, até os 17 anos, mais ou menos, foi uma época de frequentar o clubista de São Paulo muito, bastante tempo, assim, de final de semana. Você comentou que era escasso, né? O material, principalmente, a principal característica daquela época. Mas quais foram os livros, assim, que você pegou realmente pesado? Você citou do Pacman, O chave básico, houveram outros? Tinha os outros livros, assim, mas a gente dava aquela tapeada, sabe? Você batia o olho, lia, não gostava. Tinha, assim, o Clube Xadrez tinha uma biblioteca imensa, mas só quem frequentava o clube, você não conseguia esse material fácil, né? Esse era o problema daquela época. Então, por exemplo, você tinha os quatro volumes do Tratado Geral do Xadrez, do Roberto Grau, que é muito bom, assim, né? Ele tem um lado, assim, um pouco fechado, ele, às vezes, escrava que tal posição que uma atrasada é ruim, sabe? Umas coisas assim, é um pouco, né? Também era o xadrez da época. O Oscar Pano, o grande mestre Oscar Pano, que tem um canal no YouTube também, com seus 65 anos, vale a pena visitar, ele fez uma revisão com fotos e tal e colocou no modo algébrico, né? Porque hoje, se você fala descritivo, o molecado não sabe nem fazer os lances, fica reclamando, né? Era o contrário, na minha época. Quando tinha coisa algébrica, o pessoal descritivo reclamava, né? Enfim, esse livro, esses quatro volumes são muito bons. Nessa época, sim, nessa época, a gente tinha também, tem o Mi Sistema, que a gente fala Mi Sistema, porque eu vim em espanhol, Tinha de literatura espanhola, tinha pouca coisa em português, do Nino Zovic. Acho que é um livro muito recomendado, o pessoal da Rússia gosta muito desse livro, do meu sistema, e a prática do meu sistema, que são as partidas que eu vou comentando a prática dele. e o outro menos conhecido dele, que é o Bloqueio. A editora Solis, do Francisco Garcês, de Estara Chaves, eles estão agora fazendo vários livros, bem bacana, pegando esses livros aí, passando tudo em português, com o Decessores, o mais recente. Mas é bacana que você pode ter esse livro em português. E o meu sistema, o bloqueio prática no meu sistema tem esses três, mais o do Grau. aqui você também tinha um outro livro que é o final, é o final do Kzerniak. É um jogador palestino, palestino-israelense, que na Palestina, depois israelense, ele é um mocho, Kzerniak, que fez esse livro muito bom sobre finais, também você podia ver. Na mesma época, tem também o livro de finais do Hatch. Mequinho fez esse livro, parece que já recutava esse livro, segundo o Dirk, o mundo do Hermes, ou que ele já viu o fundo com nove anos no livro do Hatch, os finais de jogo. Mas também tinha esse livro. São livros antigos, mas muito bons. O Elis Cassis, que morou uma época no Brasil, antes de se radicar na Argentina, ele fez um livro em português chamado Jogo de Posição, que é um livro também muito legal que você pode pegar. Esses, assim, são os livros antigos que me vêm de memória, assim que de primeira você pode, além desses artigos de jornais que o pessoal estudava. Mais para frente, depois, você tem os dois livros de tática do Pacman, que ajudou muita gente, e o Estratégia Moderna do Pacman. Aí eu acho que é um ponto de referência. Eu acho que o Pacman é um livro mais conciso, mas que tem já um xadrez diferenciado, já mais para os anos 60. Mas é um livro muito bom. Olha, eu sinceramente recomendo Estratégia Moderna do Pacman para todo mundo e falo que tem que ler de capa contra capa, não é para dar a tapeada de escala. Esse livro é muito bom, você pode fazer os dois livros de tática do Pacman, que você já vai ter as questões de combinações de estratégia já bem referenciadas. Tinha os livros do Renfield, Fred Renfield, Mil e Um Problemas de Mate, Mil e Um Caminhos de Mate, vários livros assim. As partidas mais importantes já jogadas do Cherneve, também era um livro da época, partidas interessantes também, mas assim, o livro, as análises são um pouco concisas, mas era um livro que também a gente achava ali que a gente podia fazer. Enfim, esses do Hildo Becker que eu comentei, os antigos. Mas aí, depois do Pacman, você vai ter, provavelmente, os livros do Kotop, que é a grande mudança, a trilogia do Kotop, Aprenda, Jogue, Treine como um Grande Mestre, esse treino um pouco mais comercial, acho que o Aprenda e o Jogue são livros excelentes, que se revolucionou a maneira de você ver cálculo e tal dessa época. Estou seguindo mais ou menos uma questão cronológica de livros dos anos 20 até mais ou menos agora. E depois você tem os livros do Diborets, que são bem mais recentes, e aí a coisa já pega pesado, já o pessoal quer ter uma cultura em xadrez, para poder acompanhar. O Diborets trabalhou muito com o Supop, então é por isso que você também tem agora a coleção de o Supop, porque eles foram colegas. Então, as pessoas usam de Supop, apareciam agora os livros do Bunco. Enfim, hoje já tem uma quantidade de livros imensa que você pode usar, tem canal de YouTube, você tem streamers, você pode pegar muitos de conteúdo de xadrez na internet. Mas é bom ver essa questão histórica, como é que era lá nos anos 20, até chegar nos dias atuais. Então, quer dizer, se você, esses livros que eu mencionei, se você tiver paciência e o trabalho constante de ler, com certeza você vai melhorar como jogador. O duro é convencer hoje a molecada a ler um livro. A molecada só quer saber de internet, tudo tem que estar no celular, parece que a anunzinha aqui fica no celular, se sair assim, você não consegue. Mas é a geração deles, a gente tem que acompanhar. A gente tem muitos livros assim, né? Interessante para você. E me diz uma coisa, você falou que quando viu a quantidade de livros, falou, pô, não vou ser campeão do mundo tanto de livro que eu tenho que ler, mas saiu consumindo tudo, né? Pelo que eu vi aí, nessa época de até 16 anos, você saiu consumindo tudo. E, assim, qual era o teu objetivo nessa época, assim, era se tornar um profissional de xadrez? Ou tu simplesmente gostava de xadrez e estava curtindo o momento sem pensar no que vinha a ser? Eu acho que é engraçado, eu acho que, às vezes, a gente pensa assim, às vezes a vida leva a gente, né? A gente é moleque, não tem, assim, muito... Ah, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto? Eu gostava muito de astronomia, né? Eu queria fazer física para poder fazer a sua etapa. Muitos livros de física, eu gostava bastante, cheguei a ir para o interior de São Paulo para poder ver a estrela, catalogar essas coisas, tentar, né? Ver como é que era, junto num clube de astronomia amadora e tal. E me dediquei, até fiz o vestibular, mas larguei porque o xadrez já estava me consumindo. Se eu ficar à noite vendo aqui trabalhar em física e xadrez, não vai dar, né? E acabei largando essa minha vocação, que eu gostava bastante dessa área. Até o Mário Van Rimbse, que é um filho do Herman, que fez física e matemática, os meus livros, tinha uns livros, pouca coisa, que eu passei até para ele, porque eu gostava de física. Falei, ó, fica aí. Depois acabei fazendo história e geografia, letras, outras áreas, porque eu já percebi que eu ia para a área da docência. Então, eu achava que era importante fazer essas áreas para você poder ministrar uma aula que você pudesse falar várias coisas com o seu aluno, né? Não ficar apenas restringindo só a questão do xadrez. mas eu não... Quando nessa época de jogar... Quando eu me destaquei que fui campeão paulista de cadetes em futebol brasileiro, que eu fiquei em terceiro no brasileiro, nessa época acho que ganhou o Marcelo Muniz Freire, um jogador que parou de jogar do Rio, né? Ah, nessa minha geração tinha o Aron Correia, também parou de jogar muito forte, Aron Antunes Correia, o Sandro, ele tem uma idade aí de Brasília, né? Brasília que... mestre internacional, que ganhou o plano americano na frente do Grandas, o Nico, jogador muito talentoso, depois de trabalhar na área de formato, que nem parou. Então, assim, você começava e você não sabia se você... A gente gostava de jogar, mas quando eu entrei para trabalhar no Paulistano, aconteceu uma coisa interessante porque veio uma geração muito boa de crianças, minha primeira aluna lá foi a Miriam Veras, primeira aluna, fui substituir o mestre internacional James Mando Toledo, que já dava aulas lá junto com um outro mestre, o Angelo Gutierrez, mestre nacional Angelo Gutierrez. Eles já davam aula e o James foi viajar para os Estados Unidos, passar um ano sabático lá. Brasília, foi umas férias, depois ele acabou indo definitivo. E aí eu... Ah, você não quer... Eu já era, como é que fala, militante do clube, jogava xadrez lá. Você não quer substituir o James para dar aula? E a Miriam Veras foi minha primeira aluna, foi uma destaque, ganhou cinco brasileiros, hoje já também não joga mais. E depois foram aparecendo os alunos. E quem cai na minha mão dessa turma muito talentosa, tinham vários talentosos, Marina Amos, jogava vários, vários alunos. O Giovanni Vescovi. E, puxa vida, o Vescovi chega com oito anos de idade, QI 148. O moleque, qualquer coisa que ele faz, ele faz bem. E ele me consumia, porque eu ia dar aula, vamos lá ler o Pacman aqui, por exemplo. Ele sabe tudo, ele já via, livro de tática, eu dava dez exercícios para ele, fazia dez, queria mais, dei cem, fazia os cem, quer dizer, o menino adorava xadrez, fazia outras coisas, natação na época, também muito talentoso, mas ele começou a exigir muito. E foi bom para mim, porque eu comecei a estudar. A minha ideia era ficar ali no paulistano, vamos assim dizer, dando algumas aulas e voltar para o banco, que é o que eu fazia, que eu me mantinha financeiramente. Mas eu acho que o pessoal gostou, o James acabou indo para os Estados Unidos, então me efetivaram. Olha, veja só, eu não tinha pretensão. Para mim foi só, eu encaixei, eu trabalhava de manhã no banco, por exemplo, das oito às duas da tarde, eu estava no paulistano das três às sete da noite e aí ia para a faculdade das sete e meia, das onze e meia da noite. Chegava em casa meia-noite e meia para voltar no dia seguinte. Era assim, o tempo todo. Então eu falei, vai dar uma encaixada na renda, estou gostando de xadrez e tal. E aí o que aconteceu? Os alunos foram aparecendo, fui treinando um monte de gente no clube, e o Giovanni Vesco se sagrou vice-campeão do mundo em 87, em Porto Rico. E aquilo me chamou a atenção. É aquela coisa do ex, fica feliz, que você vê o seu trabalho sendo o trabalho de todo o meu e também da equipe do clube, o Agil Gutierrez e tal. O James nessa época não estava, depois ele retornou. E aí você veja, o menino volta vice-campeão mundial, sai nas revistas, jornal, não sei o quê, vai ser igual o Mequinho, aquelas coisas todas que o pessoal fala. E aí eu decidi, passados mais dois anos, eu dei uma outra coisa curiosa, eu voltei a jogar, em 1988 eu ganhei o campeonato paulista de xadrez, campeão absoluto. E aí eu falei, opa, eu acho que eu posso, de repente, ter uma carreira aí. E aí quando foi em 89, eu largo o banco, para desespero da minha mãe, você está louco, você vai largar o banco, vai beber do quê, de xadrez e tal, você está louco? E eu falei, não, eu vou seguir isso e eu larguei tudo, arrisquei, e aí decidi dar as aulas, fiquei só com o xadrez. Mas eu acho que foi a motivação dos próprios alunos. Eu me vejo mais como treinador, adoro jogar xadrez, como por equipes. Semana que vem, vai ter o campeonato paulista intercubos aqui, o torneio tradicional em São Paulo. Mas eu sempre gostei de jogar por equipes, dividindo aqui a, como é que fala, a tensão do torneio com os outros membros de equipe. Sempre gostei mais do que jogar de forma individual. Mas foi os alunos que me motivaram, de repente, a ficar. E aí eu acabei, falei, puxa, eu joguei e ganhei o campeonato estadual, quer dizer, já tinha, né, indo bem em torneios escolares, eu falei, eu vou ficar, eu vou viver de xadrez. E eu acho que deu certo. Desde então, só vivo de xadrez, é a única atividade que eu faço, desde 89 até hoje, né? Teve algum momento que, eita, tá difícil o negócio, acho que vou ter que voltar a fazer outra coisa, ou foi tranquilo essa carreira como vivendo exclusivamente de xadrez? Olha, eu vou dizer que foi tranquilo, no meu caso. eu nunca tive nenhum tipo de, assim, olha, quando eu, eu acho que é aquela questão de você achar a sua vocação, eu sempre falo para os alunos, você tem que achar o que você gosta, e onde eu vi, acho que o professor Clóvis, o professor Clóvis, que é muito engraçado, ele fala assim, que você, depois que você escolheu uma coisa, você não pode nem dar ré, não pode nem dar passo para trás, só pode ir para frente, ele fala isso nas palestras dele, e nem para pegar impulso, ele fala, não pode ir para trás nem para pegar impulso. Eu acho que tem que ser assim, claro que você pode mudar, hoje não está globalizado, a gente faz várias coisas, não faz apenas uma coisa, mas, assim, eu acho que quando você tem uma vocação, uma coisa que você gosta, você tem talento para aquilo, você tem que, você tem que investir nisso, mesmo porque, se você faz o oposto, pode gerar frustração, você pensar na questão financeira, você pode ficar frustrado, eu escuto muito isso, eu deixei de fazer isso, segui uma carreira em tal área, agora vou me aposentar, preciso que os alunos mais velhos ou pessoas de idade que eu convive, e aí ficamos tentando voltar para aquilo que era a vocação inicial, então, acho que eu dei sorte, acho que eu dei sorte, porque as crianças me motivaram, trabalhar com crianças e adolescentes é muito legal, porque eles sempre estão no astral legal, eles estão na vida, começo da vida, não tem problema nenhum, aluno mais velho, às vezes está lá com problema de família, alguma coisa, criança não tem problema nenhum, ou seja, ela está sempre de boa, então, elas me motivaram, eu vi que eu tinha uma chance e aí desci, nunca tive problema em ficar, puxa, será que eu fiz certo? Não, eu fui jogando, as coisas foram encaixando, empregos foram aparecendo, alunos particulares foram chegando, e eu acho que eu fiz um trabalho bom, eu faço um trabalho bom, porque os alunos foram se destacando, então se destaca uma, veio o Leitão, logo em seguida, depois do Giovanni, foi assim, praticamente juntos, o Rafael Leitão também é outro menino talentoso, que estudava muito, quer dizer, o pai dele é um grande incentivador, lia todo o grupo para ele, e eu mandava às vezes uma ou outras cartinhas, a gente fazia encontros, então você vê, o Leitão logo em seguida foi vice-campeão mundial em 89, fazendo 10 e meio 11 no Mundial, pouca gente sabe disso, em 89 em Porto Rico ele fez 10 e meio 11, e não ganhou o Mundial, ganhou o Irvirnand, da Indonésia, que não joga mais, depois em 1991 ele ganha o primeiro campeonato mundial na frente do Leco, que já parou, que quase foi campeão do mundo, em 93, ele foi depois vice-campeão mundial de novo, e depois em 95 ele foi campeão mundial de novo, já agora treinando, treinava com o Bilos, na época, e você veja como é que é as coisas, ele foi duas vezes vice-campeão, duas vezes campeão e duas vezes terceiro do mundo, então, quando foi em 89 ele foi vice-campeão, em 91 ele foi campeão mundial, aí já veio a ideia de patrocínio em 91, então tinha largado o banco em 89, em dois anos, o Giovanni Vesco e o Leitão, os melhores do mundo, a gente ia com aquela camiseta do Brasil, o pessoal chegava lá, e eles eram, assim, muito preocupantes, tinha a Tatiana Hatch um pouco depois disso, a Adriana Meaúcha que ficou em sexto do mundo, por exemplo, a Tatiana ficou muito bem, era assim, era uma geração muito talentosa e que eu tive a sorte, né, de treinar, era um grupo muito, tinha vários outros jogadores, assim, podia mencionar vários, mas assim, a gente ficava ali, por exemplo, sábado, chegou a analisar partidas, assim, no clube, você começava nove da manhã e saia às cinco da tarde uma única partida, a gente ficava analisando até dissecar todos os detalhes e vai pra cá, vai pra cá, e puxa o Giovanni ficava dando pitaco, outros davam também, às vezes tinham os convidados, eu chamava os jogadores lá fora pra poder fazer parte, né, de todas as esferas sociais, você tinha gente mais abastada, você tinha gente, por exemplo, que morava em periferia com muita dificuldade, eu acredito muito nisso, você tem um grupo, por exemplo, de várias camadas sociais, cada um com a sua experiência de vida, cada um tem uma maneira, um olhar diferente, isso eu acho que é muito bom num grupo, assim, de 15 pessoas, 20 pessoas, sempre o talento vai aflorando e dali saíram multicampeões, né, que no caso não, não só teve mestres internacionais, mestres fit, que acabaram parando, e dessa geração, assim, o destaque realmente é o vesco do Leitão, sem dúvida alguma, que seguiram carreira e grandes mestres, assim, por exemplo. e como era administrar essa garotada, porque apesar de, assim, serem super ensonsados e tudo, eram crianças, né, eu vi na tua entrevista com o Leitão dizendo que vocês, que eles pulavam em cima de ti e tu levantava eles, como era, assim, treinar grandes jogadores, mas na, crianças também, né, como é que era isso? Ah, a gente, o que que acontece? Às vezes tem um problema do ciúme, às vezes o, a criança, assim, menos de 10 anos, mas 10 não, depois que eles tiveram 15 anos, ainda treinavam um pouco eles, a gente, começa, eles melhoraram muito, chega uma hora que tem que fazer um trabalho individualizado, que às vezes não dá para fazer quando você tem muitos alunos, né, você já forma, por exemplo, um jogador para poder já dar voos mais altos, mas, eu acho assim, você, eles brincavam muito, o Leitão, o Vesco, depois foram morar juntos, né, dividiram apartamento em americana, depois um ficou no andar de cima, no andar de baixo, muito legal isso daí, depois do, mas a gente brincava muito, eu queria brincar de braço de ferro, peteleco na orelha, o Leitão vinha, você tem que saber brincar com o aluno, claro, não vai machucar e tal, mas brincava, eles já, o menino é assim, né, quer vir atrás, vai apertar e tal, assim, essa relação é bacana, porque mostra, assim, um carinho que você tem que ter com os alunos, a gente brincava, jogava bola, fazia tudo o que podia fazer, tênis e mesa, tudo o que o professor pode fazer para também tirar a tensão, um chateiro é um jogo muito tenso, né, você está sozinho, diante do jogo de peças, tendo que administrar tempo, imagina isso, uma criança de 10 anos de idade, né, e você joga ali uma partida de 4 horas, depois mais uma de 4 horas, é uma coisa que você, imagina as crianças, né, 8 horas dentro, sentado num tabuleiro, não é para poucos, assim, você pensar, na área escolar é uma coisa mais de forma lúdica, pedagógica, mas no alto rendimento, então, ter idade não é uma tarefa muito simples, né, então, os momentos de ócio que a gente fazia, né, a gente brincava muito, fazia piada, brincadeira e tal, posso até contar uma história aqui, acho que o Rafael Leite contou, a gente fazia de tudo, né, então, por exemplo, o Vésper, por exemplo, a gente brincava, assim, na hora do almoço e tal, fazia brincadeiras de jogos, então, tinha aquela famosa brincadeira do macaco na Dinamarca, que você faz as contas, pensa, livro de um, nove, aí você multiplica por nove, vai dar tudo nove, tira cinco, vai dar o quatro, aí você fica brincando, ah, se dá um, ah, você sabe que deu quatro, que é a letra D, pede para pensar um animal e tal, bom, e todo mundo, você tem que dar sorte na hora do M do macaco, macaco na Dinamarca, pois bem, na época, eu brincava muito com o Giovanni das capitais do mundo, capital, por exemplo, Malásia, Kuala Lumpur, Índia, Nova Delhi, ele sabia todas as capitais do mundo, e um amigo meu foi brincar com ele, e aí foi fazer essa brincadeira com ele, e aí ele falou, ah, agora pensa num animal que começa com essa letra, o Vesp, parece que tinha nove para dez anos, ou dez para onze anos, e aí ele falou assim, você pensou macaco na Dinamarca? Aí o Giovanni, ah, não sei não, para mim deu urubu em dibute, aí o levo, como é que é, como assim urubu em dibute, o que é isso, pedir para você pensar num país? Ele falou, não, não, urubu em dibute, dibute é um país d'água, não sei o que e tal, aí a quinta letra é U e tal, aí passou um tempo, veja como ele era competitivo, passou um tempo, a gente estava num campeonato brasileiro, e esse meu amigo, dentro do meu padrão de casamento, Paulo Sérgio, ele me contou a história, aí eu peguei, estava na mesa, com todo, imagina, todo mundo lá, de oito a de oito anos, a equipe toda lá do clube, e aí eu chego, Giovanni, eu vou fazer uma, vou adivinhar o que você está pensando, já sabia que ele tinha feito a brincadeira, então eu comecei, pensa ali no número de um anão, toda aquela história de novo, aí chegou na hora assim, agora eu vou adivinhar o seu animal, que você está pensando, então, na hora que ele falou, tá bom, Felica, tá bom, Felica, na hora que eu falei, urubu indibute, ele falou, você achou que ia me pegar, esse tipo de brincadeira, outras coisas que a gente fazia, então ele falou, você não falou que já sabia a brincadeira, então você vê, essas coisas que você faz para crianças, você tira um pouco a atenção da parte competitiva, eles precisam relaxar, para quando estiver na hora da competição, está totalmente focados, concentrados, mas relaxados também, senão a carga de tensão no torneio pode atrapalhar o rendimento, então os alunos me motivaram, em nenhum momento, acho que eu pensei, nem zero, não me lembro aqui, em parar de jogar xadrez, xadrez é a minha grande paixão, e a docência também, então me vejo mais como professor técnico, do que mesmo como jogador. O que o Rafael e o Giovanni fizeram, eu acho que é surreal, vai ser difícil alguém repetir, vice-campeão mundial, campeão mundial, o Rafael foi campeão mundial com 18 anos, hoje em dia, um jogador com 18 anos, está em segundo do mundo, o que faltou para eles, para chegarem na elite, continuarem subindo, porque por exemplo, acho que em termos de talento, se fosse comparar na idade, com o Mequinho, seriam acho que bem parecidos, mas o que é que leva, um jogador como o Mequinho, conseguiu chegar a terceiro do mundo, e eles terem parado ali, perto dos 2700? Olha, é uma pergunta difícil, são vários fatores, o Giovanni foi vice-campeão mundial, depois ele ganhou um campeonato mundial, por equipes, o Brasil ganhou, não tinha tantas equipes, mas ele chegou a ser campeão mundial, por equipes, acho que foi no Rio de Janeiro, o Vesco é muito talentoso, no caso dele, eu acho que ele, é um cara de multitalento, fala vários idiomas, é muito inteligente, então tem facilidade, quando chegou essa época, do xadrez, ele ficava naquela dúvida, ele não foi assim, o Leitão foi mais, vamos dizer, direto, vamos dizer, um xadrez, tentou fazer direito, alguma coisa assim, mas acabou ficando o tempo todo, no xadrez, o Giovanni também se formou em direito, tentou mexer em outras áreas de administração, parou, voltou para o xadrez, parou de novo, ficou nessa, 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 idas e vindas, né, mas teve o seu ápice, quando ele começou a treinar a porta em 2000, né, eu me lembro, ele foi treinado com o Cristian Totti, uma época, tentou fazer um trabalho individualizado, o Cristian falou com o Misa Fé, o Giovanni falou, eles pegaram todo o repertório de aberturas que eu tinha feito da época antes, e deram uma, sabe, deram uma melhorada, foram indo mais a fundo nesse repertório, e isso mostrou resultado, ele saiu de 2, 1510 e tal, e chegou a 2, 660, o maior rating feed, né, não estou aqui colocando inflação nessas coisas, mas foi o maior rating feed que o Brasil já teve, ele ganhou do Gelfand, por exemplo, torneio de bermudas, que o Rafael também participou, torneio muito forte, eles foram umas 8 vezes para bermudas, e faziam jogando com jogadores muito fortes, e o Giovanni ganhou de vários desses grandes mestres fortes, assim como o Leitão, essa época, por exemplo, 2,660, era um rating respeitável, foi jogar, por exemplo, o Euroflot e tal, estava com chances de melhorar, mas veja bem, chega um determinado momento que você vai precisar de muito apoio financeiro, e você tem que ter um treinador, um técnico pessoal, que fique praticamente do seu lado o tempo todo, entendeu? Você não adianta, isso envolve alguns problemas, você teria talvez um treinador de fora, porque o que acontece? No meu caso, seria legal você ficar treinando uma pessoa de forma individual, mas aí você esbarra em questões financeiras, você precisa ter um aporte financeiro, não dá, então você tenta ter os seus alunos e tal, o Milos, por exemplo, que é um jogador muito forte, um grande mestre destacado, sem dúvida alguma, ele trabalhou com o Leitão Tempo, e ficaram trabalhando aqui, mas para você poder ter esses destaques, você teria que ficar viajando muito para torneios importantes, e um treinamento diário, para você poder fazer igual faz essa geração da Índia, por exemplo, do Uzbequistão, a geração, por exemplo, do Irã, que a gente vê, você precisa ter uma pessoa que fique o tempo todo treinando com você, fazendo um trabalho também psicológico, de amizade, porque não é fácil, a gente está falando de gente acima de R$2,700, R$2,800, para chegar lá, como o Mequinho chegou, alguém pode argumentar, o Mequinho trabalhou praticamente sozinho, assim como ficha, mas são exceções, são casos muito raros, por exemplo, o Mequinho chegou a terceiros em um breve período de tempo, mas ele tinha apoio, ele viajava, ele teve pessoas que foram os segundos dele, o Herbert Carvalho, o Márcio Miranda, foram pessoas que ajudavam, pelo menos tentavam ajudar, o Mequinho, um pouco avesso a passar as coisas dele, eu mesmo, uma época, quando ele foi jogar com o Serauan, onde ele pediu para se fazer partidas suspensas, que eu pudesse auxiliá-lo, não teve partidas suspensas, mas o Mequinho, ele tem a dificuldade, assim, de querer mostrar as coisas, é aquela história, parece que tem receio de achar que isso vai se expandir, tem jogador que tem essa característica, como é que é um gênio, se o Dr. Dalíma foi o melhor jogador do Brasil de todos os tempos, fazer o que ele fez, chegar a terceiro do mundo, ganhar dois interzonais, é uma coisa que hoje eu vejo muito distante de que o Brasil possa fazer, ele teve esse apoio para fazer as viagens, ele era, ele estudava a xadrez, assim, de uma forma full time, né, ou seja, se não me engano, ele largou a faculdade física no Rio Grande do Sul também, para se dedicar totalmente, ele venceu esses dois interzonais, mas ele perdeu o match em 74 com o Koshinoy em Augusta, né, em um match duro, né, que ele teve boas partidas, e com o Polo Gaiaevski, que foi um match duro também em 77, que ele empatou 11 partidas com o Polo Gaiaevski, que já foi, e perdeu um, na primeira partida do candidato, e isso tem um peso muito forte para o jogador, porque o jogador vai ver os anos passarem e está quase ali, né, para chegar a tentar disputar um título mundial, então, o esforço do Mequim é imenso, ninguém pode ficar, falar que isso, né, e depois em 79, muito felizmente, ele tem a minha asseninha grave, e tal, ele acaba tendo que largar o xadrez, e bom, ainda é um jogador muito forte, aos seus 70 anos recém-feitos, né, mas é uma pena que, não sei o que precisaria mais, no caso dele, mais um outro treinador estrangeiro, que fosse da confiança dele, para que pudesse, né, não sei, é difícil dizer, né, hoje ele fala muito das aberturas, até, quando eu conversei com ele, a abertura, abertura, dá uma importância muito forte à abertura, porque, sem dúvida nenhuma, o meio-jogo do Mequinho, e os finais, principalmente do Mequinho, são dignos de nota, né, então, a abertura é um problema, porque, hoje em dia, com computador e tal, se você faz uma novidade teórica, na hora já estão sabendo a sua novidade teórica, antigamente você guardava por 10, 15 anos uma novidade teórica, então, você precisa de alguém que vai te dando variações, 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 para você não ser surpreendido, o Mequinho, sem dúvida, foi o melhor de todos os tempos, talvez, o maior talento natural para o xadrez, né, isso já falado pelo Dirk, eu não conhecia ele, jovenzinho, né, mas o Herman Cláudio, o Dirk, que foi o professor dele, também que ficou muito tempo com ele, né, quando ele era pequenininho, viram o Véspede, e também o Leitão, então falam que o Mequinho tinha um talento mau, mas enfim, não é só de talento que vive, a gente também tem que ter o jogo prático, né, mas o Giovani era impressionante, impressionante, coisas assim que, estratégia moderna do Paco, uma vez estava vendo uma partida, acho que era eu contra o Nidor, tem um momento que, eu faço uma jogada, e como é que eu fazia? Eu não mostrava os lances, quando parava no tabuleiro a jogada, isso é uma coisa que, hoje em dia, eu vejo muito treinador fazendo, vai mexendo os lances, não tem a paciência de parar e acompanhar mentalmente os lances no tabuleiro, e eu falei, o que é que você jogaria aqui? Ele falou, pera, 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 aqui tem mate em quatro com sacrifício de dama, tinha nove anos, começou a ler o Paco, aí eu estou lá lendo o Paco, mas estava outro lance, aí eu fui olhar, porque eu estava passando a partida para ele, e falei, que sacrifício de dama, mas como assim? Nossa, o sacrifício, de cabeça, ele foi lá, dama H5, não sei o que, mate em quatro, quer dizer, tinha um mate, mas rápido, sacrificando a dama, na partida que tem lá no Estratégia Mudana do Paco, vivo assim, de relance. Outra vez, jogando com o Martins, que foi um professor que também chegou a ficar um breve período no Paulistano, acho que nove meses, por ali, ele estava jogando uma partida de relâmpago em treinamento, eu pus ele para jogar, jogava comigo, jogava com o Martins, uma dragão, e uma hora ele estava para Blitz, três minutos, o Martins é um jogador fantástico de relâmpago, ganha tudo, aí o Carlos Aureano Martins, e aí o que acontece? Tem para a partida, uma hora ele está jogando e pá, opa, tem mate aqui, também sacrificou a dama, matou e um bispo, dá um mate, poxa vida, com nove para dez anos, você via assim, tinha uma visão tática assim diferenciada, um talento muito grande, da mesma forma, o Rafael, ninguém é duas vezes campeão do mundo, se você pega a lista de jogadores que jogavam na época, porque essa época o Rafael foi campeão mundial, ele era mais jovem, foi o primeiro ano de categoria, ele faz aniversário no dia 28 de dezembro, imagina se tivesse esperado um pouquinho para nascer, tinha ganho mais um ano inteiro, eu brinco com ele, falei, poxa, na dona Martins podia esperar um pouquinho, ele brincava assim com ele, mas o Rafael ganhou nessa época, e teve um momento que se o Giovani ganha a partida dele, o Brasil teria feito na categoria o campeão e o vice-campeão, os dois, na época, então isso depois só foi acontecer com o FIER lá na frente, outro baita, também, o nosso cavaleiro andante, o único grande mestre que joga direto, não tem canal no YouTube, não está só jogando, o FIER foi vice-campeão mundial, foi o nosso último jogador que conseguiu um nível de destaque, foi no sub-10, mas se você não tem apoio financeiro, treinador, tem que ter uma coisa importante, família tem que apoiar, família tem que realmente se dedicar e apoiar, o jogador tem que querer, tem que ter aquela vontade imensa, eu acho que todos esses mencionados, Giovanni, Leitão, Mequinho, FIER, são fanáticos do xadrez, você tem que ter também, além da família apoiando o jogador, um treinador que vai ficar te dando todo o apoio, que fica fazendo, que fecha com você, seja da sua confiança, como a Júlia também comentou, ou seja, esse é um problema no xadrez, a questão da confiança, não são poucas as histórias, não vou aqui comentar, por exemplo, de gente que estava treinando a equipe do Carcó, passou a informação para o Kasparov, é o vice-versa do Kasparov, reclamando para o Vladimir Óbvio, você tem muito disso lá em cima no top, então às vezes você fica pensando se o aluno fica com medo, por exemplo, de de repente alguma coisa desse tipo horrível acontecer, então tem que ser um treinador de confiança, então é importante que tenha isso, e o quinto seria o suporte, o suporte financeiro, precisa de um patrocínio, o apoio governamental, eu acho que isso é fundamental, e o xadrez nas escolas ajuda bastante em outro aspecto, se você consegue ter xadrez nas escolas, que é o que está acontecendo bastante hoje no Brasil, você consegue tirar das escolas os jogadores que possam vir para clubes ou centros de treinamento para poder melhorar, mas sem dúvida alguma o aporte financeiro e um patrocínio é fundamental, isso falta no país, você veja, o Crick, outro grande talento que foi meu aluno, tem o canal dele, o Sup, está com o canal dele, o Evandro Barbosa que jogou na minha equipe assim como o André Diamante, o André e o Fier não foram meus alunos, mas eu tive o prazer de treinar o Diamante e até dar umas dicas e mudar coisas do repertório dele para o Mundial e o Fier também, tenho um carinho muito grande por eles, você veja, são super talentosos, mas dessa turma toda, o único que está só jogando xadrez é o Fier, o André está com o canal no YouTube, o Sup está no canal no YouTube, o Leitão está com o canal no YouTube, o Vespa está trabalhando na área financeira de banco, não é verdade? O Evandro Barbosa está com o canal no YouTube, Molina com o canal no YouTube, ou seja, você precisa hoje ficar várias horas fazendo streaming, jogando e tal, que é uma fonte de renda bacana e é bom que tenha essa fonte de renda, porque se você for viver só de premiação de xadrez, você não consegue, você vai jogar um torneio, se você conseguir chegar a ganhar o torneio, por exemplo, seu campeão não paga avião, estadia, alimentação, isso eu estou falando de um grande mestre jovem que não tem filhos, agora quando você tem filho, esposa, contas para pagar os boletos, vem sem sempre, você não é possível, acho que não é só no xadrez, a gente tem outras modalidades esportivas, eu vejo também no paulistano, em Osasco, profissionais de outras áreas reclamam da mesma coisa, o país não tem, o Darlan, que acabou de ser campeão mundial agora, no começo, poxa vida, o cara treinava ali no terrão, você fica incomodado de ver como que as pessoas, o país não tem, um país com a vocação do Brasil para o esporte grande, de várias etnias, gente que é tipo alto, mago, baixo, forte, quer dizer, você não tem um trabalho realmente decente que pudesse colocar o Brasil no topo das nações esportivas, e o Brasil, o chobreiro também sofre isso, com certeza, antigamente, uma pessoa que jogava xadrez e pensasse, ah, eu vou viver de xadrez, a única opção seria virar professor, hoje em dia pode ver da internet, pode ser streamer e tudo, eu acredito que talvez venha uma geração que olhe para o Rafael Leitão sendo streamer pelo Crico no YouTube, pense, poxa, eu quero jogar xadrez para ser um streamer, para ser um YouTube e mais gente queira viver de xadrez, porque nem todo mundo tem o dom que o Peliquinha tem para dar aula, né, e Peliquinha, vamos entrar um pouquinho nessa tua parte de treinador, assim, como é o estilo Peliquinha? O tio Pelica é durão, é gente boa, como é que é o estilo do tio Pelica? assim, eu faço muita brincadeira, mas eu sou muito exigente, porque o que acontece, e às vezes não é todo mundo que, principalmente tem crianças que não conseguem, às vezes, enfim, não se adaptam, por exemplo, porque o que acontece, o xadrez, o xadrez de alto rendimento, ele exige muito do técnico, ele exige muito do aluno, não adianta, a gente exige, é engraçado você ver comentários na internet, por exemplo, isso que é o teu lado bom, positivo da internet e o negativo, né, você vê, eu vou acompanhar ali, eu só consigo domingo acompanhar, segunda a sábado, sempre trabalhando, fazendo coisas e tal, e aí às vezes, quando tem, eu entro lá, aí o pessoal brinca, o Pelica entrou, não sei o que, o Leitão, papapá, ficam brincando, aí você vai ver alguns comentários, ele está fazendo um lance lá, e o jogador está com um computador do lado, vendo o que a máquina está dando lá, o capivara que é o melhor, e fazer, poxa, chamar o Ding Liren de capivara, o calcitor, e tal, quer dizer, às vezes, o jogador amador, ou o internauta, claro, tem muitas vezes tom de brincadeira, mas você vê assim, não tem a noção de quantas horas de estudo e de dedicação você tem para poder chegar nesse nível de alto rendimento, e ainda mais, você fazer uma jogada impensada, um dia ruim, jogar tudo abaixo, o xadrez é muito duro nesse aspecto, porque é um jogo individual, é um jogo mental, que você fica sentado por horas controlando o relógio, veja, aquele processo, pegar a mão, faz o lance, anota, aperta o relógio, anota, e vai, 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 durante horas, com um embate mental com outra pessoa, e aí, o que acontece? Para quem joga é muito bom, você não vê o tempo passar, mesmo que você perca, fica chateado, você sai, você vê a parte da brinca com os amigos e tal, mas, a medida que esse alto rendimento vai aumentando e vai lá para cima, por exemplo, com os melhores do mundo, a carga de tensão emocional é cada vez maior, então, você vê, você vê o Wang Hao, disse que vai abandonar, você vê a China, o curioso da China, você vê, que a China estava com vários jogadores, Yu Yang Yi, Wei Yi, Wang Hao, Wang Yue, um monte, Li Shao e tal, juvenis, lembram que a gente falava da China? Eu fui dar uma olhada agora, você vê como as coisas são, a Ucrânia que ganhou o Europeu não tem nenhum jogador acima de 2,700, estava dando uma olhada, eu falei, não é possível, e fui ver a lista dos 100 jovens da China, acho que só tem um desconhecido, o que aconteceu com a China? A compensação, os Bequistão, o Irã, e, os Bequistão, o Irã, e, como é que é, o que fugiu agora aqui, e a Índia, claro, são países que estão, então, é meio cíclico, às vezes, precisa depender de uma geração boa e a coisa vai, então, várias coisas, então, por exemplo, na minha aula, o moleque é talentoso, eu vou exigir dele, então, se, por exemplo, eu quero que ele faça 10 exercícios, eu aprendi muito também, ali na, aprendendo comigo mesmo, isso dá certo, isso dá errado, então, eu peço 20, dependendo do aluno, às vezes, 30, eu quero que ele faça 10, mas eu dou o dobro ou o triplo, isso é uma dica de treinamento, por quê? Se você vai dar 10, se ele faz 5, ah, não deu, professor, eu não tive tempo, tive isso, tive aqui, faz 5, estamos chegando nos 10, se você dá 20, e ele faz 10 do outro, ele passou daquilo que eu queria, e se você vai dar 30, naqueles que a gente percebe que tem mais saudade, e o cara faz os 30, pede mais, você já está vendo quem você tem que puxar, entendeu? Não tem jeito, isso já começa na tática, você tem que passar exercícios, você pede para fazer uma coisa que eu peço, duas, as três partidas todos os dias, você tem que jogar, pode ser no litiés, e 10 minutos mais sim, não menos que isso, porque com 10 minutos, com acréscimo, você pede para que ele possa, por exemplo, jogar minimamente com abertura aceitável, então, tem aluno que joga duas, deu para jogar uma, deu aluno do outro, aí o aluno fala assim, ah, você pediu duas, mas eu já estou jogando quatro todo dia, então, quer dizer, você vê aqui, alguma coisa vai acontecer aí, além das duas partidas por dia, e o estudo diário que tem, por exemplo, eu peço para fazer esses exercícios de tática, esses que eu mencionei, eu peço para ser a última coisa do dia para fazer, quando você está perto para dormir, aí eles ficam, ah, por que? Eu estou cansado, é justamente quando está cansado, que as dicas que eu falo em outras entrevistas, você tem que tentar simular uma condição de estresse, de cansar, porque ninguém faz muita besteira no começo do jogo, a não ser que você seja muito principiante, as bobagens acontecem na segunda hora de jogo, quando a mente já está, começando a cair, que nem vestibular, você não dá aquela pauzinha lá na hora, para poder fazer os exercícios, você desmulta, então o que ocorre? Você deve fazer os exercícios de tática quando você está cansado, para você ver a sua real performance, pode ser que ela fique até mais baixa, mas ela vai estar mais próxima daquilo que é real, num torneio de xarese, que demora, tipo sexta, sábado e domingo, que é o natural, esses abertos no Brasil, uma rodada na sexta, aí o sábado e domingo, não é isso? Então você tem que se adaptar desse modo, essas são apenas algumas pequenas dicas, então se o aluno não faz ou dá desculpa, aí você tem o tio Felipe meio Darth Vader, que eu falo, pô, se você não está fazendo, como é que você quer melhorar? O técnico, ele ajuda, ele melhora a parte do treinamento, mas é uma simbiose, precisa que o aluno acompanhe fácil, porque ao fim e ao cabo, é o aluno, é o jogador que vai fazer a sua melhoria, ele é que vai fazer, e além daquilo que o técnico dá, os alunos podem fazer algumas coisas por fora, por exemplo, eu falo assim, olha, os alunos que já estão mais fortes, você vai pegar o Zurique 53, um livro do Bronsten famoso, o Zurique 53, todo mundo pega o livro e começa vendo pelas rodadas, vai lá e começa a primeira rodada, tal, tal, tal. Livro de torneio, eu falo que você tem que estudar de maneira diferente, tem que pegar uma abertura, Índia do Rei, você vai ver todas as defesas Índia do Rei por ordem cronológica, por quê? O que você está jogando, o jogador nem joga a francesa, ele vai lá e vai ver a parte da francesa que o Stahlberg jogou, ele não joga, ele vai ver estruturas e coisas que ele na prática não vai usar, então ele tem que aprender a estudar coisas que ele está jogando, então ele está jogando Índia do Rei e Gambi da Dama 6, o que ele vai fazer? Começa com a Índia do Rei primeiro, vai fazer todas que tem lá na ordem cronológica, porque, por exemplo, pode aparecer a parte, aqui na rodada 32 aconteceu isso, ele não vai fazer na ordem das Índias do Rei, ele pega a parte da 2, e se foi mencionada uma partida lá na frente da mesma linha, vai fazer aquela, porque ele vai estar estudando partidas e posições de uma mesma estrutura ou seja, ele vai ter a facilidade de guardar isso de memória, e a gente sabe que a memória conta muito no jogador sabendo ideia, lembrar como é que é e tal, então eu treinei muita memória assim, depois terminou? Faz o Gambi da Dama 6, vai fazendo as aberturas primeiro no torneio da qual ele é mais familiar, depois ele vai fazendo as outras, mas sempre assim, porque você vai treinar abertura, vai treinar posições do mesmo tipo, e não dessa forma cronológica, entendeu? Tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que já prefere, ah, mas eu perco o ritmo do torneio, porque no texto, por exemplo, a primeira rodada, o Kery estava ganhando, então você vai perder isso, mas no ponto de vista prático, depois na leitura você vê, no ponto de vista prático para o seu xadrez, é muito melhor que você se familiarize com as posições quando você for jogar lá na sexta-feira, o Kery, o que ele jogou, o que aconteceu no torneio, você fica depois, e você fica sabendo, então eu vejo assim, se você tem um aluno que faz tudo isso, além da carga de treinamento, faz essas coisas, aí eu vou incentivando e vou puxando cada vez mais, para que ele consiga chegar a 2,300 logo, virar mestre feed, dar voos mais altos, se o aluno começa a dar muita desculpa, eu fico meio chateado, porque eu falo, poxa, você quer mesmo jogar xadrez? Se você não quer, a gente está perdendo tempo aqui, e acabo parando de treinar, ou ele acabar, ah, não, eu acho que eu vou ficar, enfim, assim, se você quer alto rendimento, é alto rendimento, se você quer uma aula só para passar o tempo, uma aula assim, mais bacana, aí você vai contar a história, vai pegar uma partida, porque é uma aula para relaxar, né? Tem muita gente adulta que tem aula de xadrez, não é para ficar, ser campeão, ele quer passar o tempo dele, dentre outras atividades que ele faz com xadrez, não é verdade? Xadrez escolar, eu não vou ficar sendo uma abertura para um menininho de 8 anos de idade e botar a teoria até o lance 15, que não é que vai sair da sala e vai fazer com a outra coisa. Então, eu faço brincadeira, eu conto a história do bochecha, faço uma, entendeu? Aí você tem uma série de coisas lúdicas que você tem que fazer porque você está com um xadrez escolar. Mas como a minha área é mais alto rendimento, é o tempo que eu posso explicar, é a área que eu gosto bastante, me inspira bastante, a gente tem que ser exigente, o treinador tem que ser exigente, vai ter momentos que ele vai ser duro com um aluno, vai ter momentos que a gente vai, como é que fala, amargar as derrotas juntos, mas vai também comemorar as vitórias juntos, é uma simbiose. Então, não vejo outra maneira. Então, é desse jeito que você tem que trabalhar, você tem que entender muito bem a característica de cada aluno, tem aluno que é mais tímido, mais introvertido, tem aluno que é mais introvertido, você tem que fazer um trabalho para o introvertido, fazer com que ele fique mais introvertido, para o extrovertido, fazer com que ele fique um pouco mais introvertido, para ter um equilíbrio, não é tirar as características dele, mas é importante que ele fique, ache esse equilíbrio, então o professor, o treinador, ele tem que perceber isso logo cedo, para poder ajudar todos esses alunos a poder entender o método de treinamento e para poder, daí, sair os campeões. Então, essa é a maneira que você tem o diagnóstico dos atletas que vai ter você? Porque, por exemplo, vamos supor que o Moisés quer treinar com o senhor, e aí ele vem e fala, olha, vou querer as aulas, como é que faz esse processo de diagnóstico das debilidades e fraquezas de cada jogador que chega até você? O que acontece é o seguinte, normalmente, eu tenho pessoas que vêm para fazer diagnóstico e que querem fazer só, olha, eu quero que você me faça um diagnóstico, então eu peço normalmente assim, você tem que me mandar, é um trabalho de, vamos assim dizer, de coaching, que hoje a palavra está na moda, mas o que eu peço, além dessas questões, eu não conheço a pessoa, não tenho convívio com a pessoa, é diferente quando você tem um convívio, quando você, né, vê o seu aluno jogando e tal, você vai aprendo na prática, nos torneios, os erros dele, você vai podendo ajudar, né, dar dica, dar uma bronca, olha, você viu o que você fez aqui e tal, e o aluno tem que entender que isso faz parte do processo, quando é um, o seu Moisés aí que você está mencionando, quando ele vem, por exemplo, eu peço 40 partidas, as últimas 40 partidas que jogou, às vezes tem jogador que nem tem 40 partidas, né, joga pouco e tal, e quer um diagnóstico, mas sim, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, primeiro, se você quer um cronograma de estudo, eu quero saber que livros que você tem, qual a quantidade de horas de estudo diário que você tem, você vai passar suas 40 partidas aqui, e eu vou ver, essas 40 partidas, vou analisar o seu repertório de abertura, como você conduz o meio-jogo, como é que você conduz o final, só pela partida da pessoa, já sei se a pessoa tem, por exemplo, pelo menos de apuro de tempo, então já vejo assim, a primeira coisa que eu falo, você pendura muita seta, como é que você sabe, você já percebe pelo jeito, você vê indecisões no jogo, a pessoa às vezes mexe de um lado, você vê assim, então você já identifica problemas de apuro de tempo, que é a pior coisa que um xadrista pode ter, é o problema de apuro de tempo, como o Reixevsky tinha e o Kortnoy tinha, Kortnoy talvez não tenha sido campeão mundial, o James Mandi Toledo, meu colega, não sei o trabalho, ele não foi campeão mundial porque tinha o melhor que era o Karpow, é verdade, o Karpow é um monstro, mas o Kortnoy deixou escapar muitas partidas, por exemplo, muitas partidas que ele deixou escapar por causa de apuro de tempo, aí ele com 79 anos ganhou do Karpow, então o que acontece, o apuro de tempo é uma coisa que você tem que tirar do jogador, então nessas 40 partidas eu vou ver o que ele está jogando e vou falar, aí vou ver o cronograma dele, aí tem gente, não, eu tenho 5 horas por dia que eu vou estar chegando, mentira, vale, a grande maioria consegue estudar 2 horas quanto muito, então aí eu passo um cronograma de estudos onde ele vai estudar 2 horas por dia, eu vou dizer o que ele vai fazer na área da tática, da estratégia, enfim, vou dizer quais livros ele tem que ler, vou indicar o repertório de aberturas que ele vai fazer, e o grande problema hoje, na maioria dos jogadores, não é você achar livros de estratégia, de tática, hoje ninguém quase mais faz tática comigo, eu fico bronqueado, isso é tudo no Lichet, vai lá no Lichet e faz quebra-cabeça, o Lichet está cheio, não tira o mérito, acho muito legal, você está no ônibus indo para a faculdade, você fica lá fazendo os exercícios, mas ainda não tira o livro, vou explicar por quê, porque o livro é barrado, no Lichet você não aguenta, bota o dedão lá e mexe a peça, aí erra, fica bravo, não é verdade? A geração que a gente está é ansiosa demais, joga a barana fora e come a casca, então eu falo assim, olha, se você estiver no livro, eu mando fotinho de livro no Lichet, faz o exercício, a primeira coisa que eles falam, mas não dá para mexer, professor, mas não é para mexer, você tem que fazer de cabeça, entendeu? Então até o livro do Ren, mil e um problemas para quem está começando e tal, eu prefiro do que ficar na casa, é mais rápido no celular, mas tem esse problema que você fica viciado em fazer o lance, você não vai poder fazer, você não pode pegar a tua peça na parte da ir lá, e desculpa, acho que eu errei, posso voltar? Você não tocou na peça, tocou, jogou, caramba, você tem que treinar da mesma maneira como você vai jogar as partidas, então você não pode fazer isso, mas aí vai explicar, ah, não, é difícil, então o que acontece? Eu fico mais ou menos ali com o tempo que eu gasto para analisar essas partidas, a literatura que essa pessoa tem, o tempo que ela tem disponível, faço um trabalho, mando para ela, claro, tem um curso, mando para ela e ela segue ou não, o que normalmente fica difícil que eu estou mencionando é repertório de adeus, essa é a parte que pega, porque às vezes eu vejo muita gente, hoje você tem muita coisa na internet, você tem cursos sobre abertura e tal, mas são muito bons, você pode consumir, é isso que ajuda os dentes e mestres profissionais de xadrez, muitos me pedem que eu abri canal no YouTube, deixar meus cursos, minhas aulas prontas, o meu problema é tempo, mas eu tenho vontade de abrir um canal para deixar para as gerações posteriores, eu vou fazer 57 anos, então acho que é legal deixar aí alguma coisa para que os novos treinadores possam também se achar legal o trabalho, o conteúdo, porque também ninguém é de um da verdade, mas pelo menos para ajudar e ter aí, hoje eu vejo alguns, o Pico dando aula, fazendo um aluno, o Leitão dando aula, fazendo um aluno, com o César no Metsugo, que foi meu aluno, também faz um trabalho incrível, a gente tem bastante gente trabalhando na área, e é legal ver o que cada um está fazendo, para tentar fazer com que o xadrez e o xadrez melhor. Então, nesse caso, eu faço isso e depois eu, como é que fala, você tem que fazer tal, essa abertura que você está fazendo não é boa para o seu estilo, para o seu estilo, e aí você pega e monta um repertório de acordo com as características daquele aluno. Normalmente, ele acaba melhorando, porque ele não, ele não sabe direito qual é o jeito dele jogar, eu acho que essa é a função do treinador, técnico, professor, você saber o que ele está jogando. Aí depois que vai melhorando, vai aparecendo outros problemas, como é que dá mais saltos, já é um processo contínuo, não tem jeito. Você falou um tema interessante, eu queria algumas dicas. Táticas, por exemplo, você falou que os livros são bem interessantes e também recomendo. Apuro de tempo, como é que você consegue trabalhar? Porque você recomendou estudar livros de torneio, vendo por estruturas, que é interessante, e falou também sobre reputação de livros de tática. Como é que seria o treino para o apuro de tempo? Então, o apuro de tempo normalmente acontece, depende do apuro de tempo, existem partidas duríssimas, super complicadas, em que os dois jogadores estão no auge, e a parte da vai para o apuro de tempo. Isso a gente viu muito em match do Karpov-Kasparov, você via. Para mim, Karpov-Kasparov realmente é o ápice de match. Não vi nunca nenhuma outra rivalidade. Então, você tem um apuro de tempo natural de uma partida difícil, onde o detalhe é muito importante. Quando você fala da faixa de 2,200 para baixo, você vê muitos erros básicos, acontece muito. É muito diferente de um 2,800. Então, o apuro de tempo normalmente nessa faixa, que eu acho que é grande, a maioria dos alunos, todos os dentes fazendo muito para baixo, tem a parte de indecisão. O que acontece com o aluno? Ele fica indeciso no meio do outro e vai para um lado, vai para o outro, não sabe qual é o plano. O repertório de aberturas não encaixa. Quando você faz o repertório de aberturas, eu brinco assim para os alunos, a gente tem que ter o repertório de aberturas até o lance 14. Você tem que saber as variações, tudo até o lance 14. Às vezes, a gente consegue chegar no 14, às vezes não. Quando você chega no 14, você vai entrar no meio-jogo. E aí, esse meio-jogo é outra coisa. Você tem que saber diferenciar qual é a fase da abertura, qual é a fase do meio-jogo, qual é a fase do final. Na abertura, você tem que falar muito bem estruturada, por dois motivos. Você vai evitar já se apurar de tempo logo no começo, se você tiver as linhas memorizadas. Ah, mas é uma coisa mecânica. Não, não é. Essa história de que é coisa mecânica é conversa muito. eu vejo hoje aluno que não consegue saber a tabuada porque tem hora decorar a tabuada, mas decora a tabuada. A mente trabalha em ritmo de estresse, não adianta você querer ficar, não fazer a coisa assim. Então, primeira coisa, você vai memorizar os lances, mas não é só decorar, você vai entender o porquê daquela joca, por que veio aqui, por causa disso, por que fez o rock aqui, não fez aqui, por que avançou o pão ali, não avançou aqui. E aí você vai fazendo várias partidas desse mesmo tempo na abertura. O que vai acontecer? Ele vai jogar a abertura já com um propósito, com um plano. Ele vai saber, dependendo da jogada do adversário, qual o remédio que ele vai ter que jogar do lado de cá. Quando chega a um determinado limite, que eu sempre coloco, sempre falo isso, do 14 ao 27. E me perguntam, por que você põe 14 ao 27? São mais de 40 anos dando aula de xadrez e vendo as partidas assim, o que acontece? É nessa faixa que ocorre a maior guarda do jogo. Nessa faixa que a maioria das partidas se acabam. Então, é uma questão de ter visto várias partidas e estar mais ou menos por aí. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem imagem de erro de eleição, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ser antes, 13, 15, mas é por aí. Nesse momento, o jogador tem que jogar, sair da abertura já com o plano mais ou menos definido. Mas aí ele está por conta disso. Ele sabe até o plano, mas aí ele pode errar no cálculo, pode errar na tática, pode errar no plano, pode fazer. Uma série de coisas podem acontecer nesse período aí entre o 14 e o 27. Na minha opinião, é aí que o apuro de tempo ocorre mais. Porque ele na abertura está mais confiante, o treinador ajudou bastante ali e tal, ele fala as ideias do meio-jogo, mas na hora que você está por si só, começa a aparecer a insegurança, você não ter totalmente absoluta certeza, e aí você começa a... Será que eu jogo esse? Mas também tem esse outro aqui. Aí tem esse outro aqui. E aí aquela ideia de querer jogar o lance mais preciso. Me dá uma bronca na internet de a pessoa falar assim, que vai treinar comigo. Ah, você falou esse lance, mas o computador aqui está dando o primeirão aqui da coisa, né? Essa é uma coisa que eu acho um absurdo da pessoa ficar só no número um do computador, como se aquele fosse o melhor. Tem posições que a máquina dá sete lances assim, 001, 001, 001, 001, 003, o que a diferença vai fazer? Não é verdade? Eu acho que não tem isso. Então, entre o 14 e o 27, você tem que jogar, você tem que jogar um plano logo, escolher logo tomar decisões rápidas. Quando você fica nessa indecisão de, ah, eu quero jogar o mais preciso, que é o que acontece com muita gente, o apuro de tempo vem. Qual a maneira de você poder resolver isso? Vai depender, tem difícil falar aqui numa entrevista tudo, mas um exemplo, quando você fica muito preocupado com a qualidade da sua partida, xadrez não é só ciência, você está estudando, ele é ciência, mas quando você está jogando, ele é esporte também, você está dentro de um tempo limitado. Você não vai querer descobrir a América, roda lá e tal na hora da partida. Então, o que você tem que fazer? Uma boa dica é você pegar um amigo, até mesmo no computador e você jogar partidas de xadrez onde você não fique mais pensando na qualidade da partida, mas onde você vai focar em jogar mais rápido. Então, quando você perceber que você está ficando com a indecisão, joga. Às vezes, a mente já sabe o lance certo, mais ou menos perto disso, mas a gente fica elucubrando, fazendo maquinações que são desnecessárias, a gente se perde um tempo danado por bobagem, entendeu? Então, por exemplo, você pode jogar partidas de meia hora, meia hora, uma hora você precisa ver, eu tenho um sparring, um colega, um professor, onde você vai jogar a partida, onde o seu foco é jogar aquela partida para evitar a turma de tempo. Ou seja, você não vai jogar, se você fez uma besteira, vai ver a besteira, mas você não pode ficar com menos de dois minutos no relógio, três minutos no relógio. Eu sempre falo para o lance, se o seu adversário está com cinco minutos, você tem que estar com o outro, você tem que estar com um pouquinho a mais e tal, porque aquele jogador que fica com dois minutos, um minuto, esse aí perde a maioria das partidas. Mesmo com a cresce, que hoje já veio um alívio para aquele jogador que ficava no local, tinha um relógio analógico e chegar um minuto e já era. Mas hoje não, você tem uma cresce, o que também é um outro diferencial, porque a partida é mais precisa. Você não tem esse motivo para se apurar por indecisão. Jogue partidas focando no tempo e não na qualidade técnica do jogo, ou seja, aí como é que eu foco no tempo? Na hora que o seu adversário jogar, pensa ali dois, três minutos, faça o lance. Tenta seguir nesse ritmo e depois você compara a qualidade dessas partidas com as que você jogou, para você ver se vai ter, você vai ver que não vai ter uma alteração tão grande de nível técnico, mas você vai evitar o apuro de tempo. O apuro de tempo é a desgraça para o jogador de xandeiro, não dá. Ele só é justificado em algumas ocasiões. Você está perdido, então você fica lá pendura certa de propósito para ver se o seu adversário se anime, joga rápido e você pega ele um pulo, entendeu? Assim tudo bem, mas não dá para você ficar se apurando um tempo assim, se você tem nenhum tipo de justificar tudo. Essa é uma dica, entendeu? E na situação contrária, aquele aluno que joga muito rápido nas situações críticas não para para pensar como é que a gente pode ajudar essa pessoa que joga muito rápido nas situações críticas? Eu prefiro que esse jogador é melhor do que o que se atua. Acontece muito também. Normalmente, você tem jogadores muito práticos, a Nande, por exemplo, é um, o Karpov também era assim, o partido de partidas do Karpov, ele jogava assim, prático para a Kama. Aqui no Brasil, a gente tem o Neuris Delgado, inacreditável, joga assim, vai estar jogando partida de rápido, um jogador muito forte, ele tem as aberturas dele e tal, então ele tem uma praticidade muito grande. Tem outros também, mas tem jogador que se apura. Nesse que joga muito rápido, por exemplo, às vezes ele tem, eu acho que é um jogador que a gente fala, normalmente é jogador de corte, assim, não sei se eu estou exagerando, mas é um jogador que tem muito bem definidas as estruturas de peões e corte posicional, então ele mesmo já estudou tudo, então ele já vai jogando logo os lances. Um jogador que a gente chama de jogador prático. O problema desse jogador é que normalmente, ele às vezes vai ter um problema, que não é o caso do Anand, mas eu acho que aconteceu algumas vezes também com o Karpov, com o Neuris, que me perdoem aqui, mas eu acho que também pode acontecer com o Neuris, é o seguinte, posições práticas, posicionais, ele vai, põe as peças, aí ele joga de uma precisão incrível, mas quando vai nas partidas complicadas de cálculo de variantes, onde o jogador tem que ficar sentado e achar a jogada precisa, ele vai ter dificuldade ali, porque o problema do jogador prático que joga muito rápido não é que é preguiça, ele joga muito rápido e às vezes ele tem mais do que uma boa opção, ele fica jogando aquele lance lá, te pressiona o adversário pelo tempo, mas se a partida começa a ir num rumo, por exemplo, vamos assim dizer, de cálculo de variantes, que você tem que calcular, é assim que a posição tem que ficar mais tensa, o jogador prático, por exemplo, você pode ver, ele faz o lance e levanta o dano, fica vendo as outras partidas e vai, 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 e o jogador que está ali, pensa, ele está teoricamente mais concentrado, isso também não é bem verdade, o jogador está sentado e não está concentrado e tal, mas normalmente é assim, e aí se ele enfrenta uma posição mais complexa, ele tem um problema aí que a mente dele, ela vai querer se concentrar ou se reconcentrar, como dizemos, numa hora que ele já não está tão assim, assim atento à partida, então ele pode perder partidas desse jeito, mas se a partida tem um ritmo morno, vamos assim dizer, dentro daquela classe que ele gosta, aí o jogador vai ter problemas, porque ele vai cada vez jogar mais rápido e vai ter problemas, no caso do treinamento para jogador que é impossível jogar assim, não é o caso do Neuro, mas se jogam rápido, são jogadores práticos, três mestres de ponta, eu acho que você tem que fazer treinamento visando sempre pedir para o jogador encontrar três lances candidatos, na hora do treinamento, por exemplo, você põe as posições, eu faço isso, e aí o que é que você joga aqui? pá, já falo o lance, eu tenho um aluno que é assim, ele fala rápido, campeão brasileiro até 14 anos, ele é lá de Osasco, ele é assim, ele vai lá e fala, mas ela tem uma mente brilhante, o Vitor Conciano, é impressionante como ele joga bem, calcula bem, tem uma facilidade, esse menino, ele é lá da escola de Osasco, junto com os professores também que fazem trabalho com ele, mas é assim, um jogador impressionante hoje nesse aspecto, mas assim, a ansiedade e querer jogar rápido às vezes atrapalham um pouco, por exemplo, porque precisa, vê mais uma outra jogada, vê outra possibilidade e tal, então, por exemplo, você tem que fazer, sempre jogar três jogadas, até quatro jogadas candidatos, para a mente ter tempo de ver essas possibilidades e depois vai lá, pensa, outra coisa, isso ajuda também na, como é que eu posso dizer, em você respirar um pouquinho, sabe, você dá uma respirada, se tranquiliza, a concentração está despido, eu falo para ele, você vai jogar o torneio, você tem que estar concentrado agora para o torneio que vai ser o mês que vem, né, para chegar lá, sentar e dizer que vai se concentrar, então, o que você faz? você veja as jogadas candidatas no treino prático e você vai tentando achar essas jogadas caras, o tempo que você gasta para encontrar as jogadas candidatas vai serenar um pouco o pensamento de ansiedade e vai fazer o jogador não ser tão impulsivo, não tão prático, né, mas eu prefiro o jogador assim, com essa característica, do que o jogador que demora tempo demais para tomar as decisões que se afeta de tempo, esse é o jogador mais difícil, porque esse problema pode ser crônico, como foi o caso do Cochino e do Recheves, para citar aí dois exemplos, né, esse jogador vai ter problema se não sanar essa dificuldade, então, o prático, nossa, ele ganha muito mais partidos, não dá nem para comparar, o Pepe, o Neuro, mais 2,600, quantos torneios não ganham? Ganham um torneio atrás do outro, um jogador fantástico, entendeu? Mas assim, acho que aí você vê, para poder estar jogando na Indy e tal, como um jogador desse, por exemplo, faz para chegar a 2,700 ele, eu acho que o caso do Síndro Marek, que é um jogador fantástico, excepcional, que eu tive o prazer de conversar com o nosso treinamento, é difícil, precisa de apoio e jogar duro, e jogar, 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 para poder chegar a 2,700, é um trabalho árduo, né, tirar essas pequenas nuances, um pouquinho de detalhe aqui, uma melhora na abertura polar, uma melhora no jogo prático também por ali, e aí você vai dando aquele, vai ganhando 10 aqui, 15 aqui, é uma luta ganhar 10 pontos, 15 pontos de hate nessa categoria, porque vai jogar com 2,650, tem um monte de jogador 2,5, 2,550, 2,13, ele perdeu uma partida, pronto, espenca no hate, né, então o detalhe faz muito. Eu queria chamar agora a participação do chat, porque a gente já tem mais de uma hora de live, né, e já deu para ver que o Peliquem é muito querido, tem muita gente, tem uma admiração, aqui a gente tem o Márcio Baena, tem a Gabi Feller, o Ednei Bonfim, todos eles mandando bom dia, falando que estão anotando as explicações, tem algumas perguntas que eu achei também interessante, que, qual livro você indica para quem está começando no xadrez, né, e outra que eu também tenho interesse em saber, que é quando que sai o livro do Peliquem, que foi o Ednei Bonfim que perguntou. Olha, na verdade, eu acho que se tivesse que passar hoje os conhecimentos, acho que o canal no YouTube seria o melhor caminho, porque você não vide, você passa muita coisa, né, o livro, eu acho que do ponto de vista, talvez, financeiro, isso é mais complicado, né, eu fiz um livro muito à toque de caixa, um livro de apoio a um trabalho, a gente tem, a Prefeitura de São Paulo tem um trabalho no xadrez nas escolas, assim, fantástico, há 25 anos, né, é um trabalho de jogos e tabuleiro, já atendeu mais de 5 milhões de crianças, a Prefeitura, particularmente de escolas municipais, se não me engano são 1.200 escolas, né, e a cada dois anos eu faço um trabalho de capacitação de professores, né, esse trabalho de capacitação de professores é focado na área de xadrez escolar e pedagógica, perdão, não de alto rendimento, e eu escrevi um livro, tá um trabalho, gente, é um trabalho, escrever um livro, é uma coisa que precisa ter também talento, porque você precisa de tempo, coisa que você não tem jeito, você tem que se especificar em algumas áreas, não dá para você querer fazer tudo, mas eu fiz, esse livro foi escrito das 11 da noite a uma da manhã, todos os dias, fiquei escrevendo o livro e tal, é um livro digital, gratuito, que eu faço questão, depois de mandar aqui para o WhatsApp, vocês podem colocar aí, que a Prefeitura de São Paulo, é um livro, como é que eu falo, que é um livro institucional, então ele já está em formato digital, e é um livro de apoio ao professor, é um livro teórico, foi feito as edições impressas para se colocar nas bibliotecas das escolas municipais, para que o professor possa pegar e estudar, e tem o livro digital que você pode fazer, foi o único livro que eu escrevi, eu falo para a minha esposa que eu já, já tive livro, como é que é, já fiz livro, já tive filho, já plantei árvore, então já fiz a... Seram a venda. Mas é um livro muito singelo, não é um livro, é um livro simples e tal, com o objetivo de... Mas é um livro de apoio ao professor das escolas públicas municipais, aliás, os professores da escola, vai aqui meu abraço para eles, para todos, nossa, é impressionante como eles fazem um trabalho em escolas de periferia, e como eles conseguem colocar a sementinha do xadrez, e fazer com que muitos jogadores talentosos saiam ali das escolas públicas, é um trabalho de formiguinha, olha, a gente já põe uns 300 professores que eu capacitei nessa época, e eles vão fazendo um trabalho multiplicador, ensinando outros professores da rede, então você tem assim uma série de professores fantásticos que dentro do trabalho deles fizeram com que jogadores, por exemplo, a gente tem na equipe de Osasco, que é uma outra escola que eu faço questão dimensional, estou lá há muitos anos, que ela é capitaneada pelo professor Wagner Madeira, Osasco tem aula de xadrez gratuita na cidade de Osasco, a prefeitura tem uma escola lá, bancada pela prefeitura, fantástica, essa escola, a gente tem uma enorme quantidade de talentos, tem o Wagner Madeira, mestre Fidi, que esse se inscreve super bem, é um professor, doutor da USP, ele está no comando da escola, na área de letras, e ele dá aulas de xadrez ali na escola, eu dou a aulas de alto rendimento, o mestre Fidi Silvio Cunha Pereira, hoje morando no Ceará, também dá as aulas online, a gente tem o Renato Quintiliano, que foi meu aluno também, por algum tempo, não tem um tempinho, foi meu aluno em Osasco, foi meu aluno também, nós fizemos tudo, o Renato Quintiliano, tive o prazer de prepará-lo para ele tirar a primeira norma de MMI dele aqui em casa, fizemos um trabalho uma tarde toda, aí deu certo, ele fez a norma, e hoje deu voos mais altos, uma pessoa excepcional, muito, muito, também dá as aulas no Osasco, ele coloca na equipe feminina, que eu também treino, ou seja, nós temos quatro professores fantásticos, de alto rendimento, que ajudam a equipe, essas aulas são gratuitas e o aluno interessado primeiro entra na escola de xadrez de Osasco, começa a ter as aulas ali, evidentemente que os jogadores que tenham mais dedicação podem fazer parte da equipe, a ideia é fazer um centro de excelência de xadrez na cidade de Osasco, acho que isso está sendo feito, porque você tem ali um monte de gente forte que está treinando ali, campeões brasileiros de categoria, jogadores de ponta que estão tendo um xadrez destacado, então vale aqui a menção para quem mora em São Paulo ou nas hermandezas ali na cidade de Osasco, a escola de xadrez de Osasco está aberta para que alunos possam ter aula e pode atender muito gente que não tem recursos para ter aula particular e que vem muitos dessas escolas, esse trabalho feito na prefeitura de São Paulo, muitos desses alunos acabam buscando a escola de xadrez de Osasco, os professores participam das competições de lá, os alunos dessa escola lá e dali saiu vários jogadores, alguns deles inclusive já estão fazendo parte ali da escola e da equipe da escola de xadrez de Osasco, inclusive com bolsa, o aluno consegue uma bolsa para continuar praticando o xadrez, os jovens está abertação, então a gente está confiando bastante que a escola possa dali sair novos celeiros, novos jogadores, possam de repente seguir uma carreira enxadrezca, eu acho que hoje Osasco ali, em termos de centro de excelência, hoje é o melhor lugar, já cheguei a pandemia, a gente conseguiu trabalhar com aulas online, eu vejo ali, em São Paulo, a gente tem Blumenau, da onde eu tenho vários alunos, a Gabi Scheller que está aí, o Gabriel Miguel, o Guilherme de Boa, o Gabriel Tório, o Guilherme de Boa, que foram meus alunos, que são meus alunos, aí de Blumenau, a própria Regina Ribeiro faz um trabalho fantástico, oito vezes campeã brasileira, ela toca ali em Blumenau, o Neuros faz parte como o principal treinador da equipe, ou seja, ali também é um centro de treinamento, Santa Catarina hoje eu acho que está muito bem servida, tem vários focos, o César Numento Subo, meu ex-aluno trabalhando ali em Florianópolis, não sei se está agora já mudou a cidade, porque às vezes é ciclo, vai mudando cidade, mas fazendo um trabalho, mas a gente tem o Perdomo e o Cubas, mestre, mestre internacional Perdomo, Cubas, grande mestre, pessoas fantásticas, superlegais, gente boa pra caramba, fazendo um trabalho fantástico, você tem ali também na Santa Catarina, o Edgar, que foi meu companheiro de equipe em Mojidas Cruzes, ele também está fazendo trabalho em Santa Catarina, hoje o estado de Santa Catarina é o que tem mais polos de cidade, levando o Brumbum também, um professor que trabalhou com a Mirella, também faz um trabalho fantástico, ou seja, é bacana você ver vários professores trabalhando e dali saem jogadores talentosos que podem, com alto rendimento, fazer um trabalho diferenciado e aí a fila segue, vai seguindo. Então, eu acho que o caminho é esse, você ter esse centro de treinamento, eu acho que hoje a Prefeitura de São Paulo com esse trabalho nas escolas e no Osasco, se a pessoa pular, vai ser muito bem recebida para poder seguir o seu treinamento. Dando continuidade da participação do pessoal, eu queria mandar um abraço para o Cleiton, para o Thiago Carrilho, para a Isabela Carina, para a Márcia Bispo, que também acho que é um grande fã, o Maia com xadrez também chegou para comentar um pouco e no xadrez pirulhense agora a gente está tendo um trabalho para querer desenvolver o xadrez de base, um xadrez escolar e tentar trazer novos talentos para a superfície, como você acabou de falar. Quais elementos estão ajudando como imprescindíveis para esse projeto dar certo? Então, a Márcia Bispo, por exemplo, é uma das professoras da escola pública, hoje diretora, que está aí presente agora. Um salve para você, Márcia. Obrigado por estar assistindo a E-Live. Bem legal. É uma dessas professoras fantásticas que disseminam o xadrez de maneira excepcional. Eu acho que professores dizem assim, às vezes a gente pensa assim, o trabalho do alto rendimento é o único, não, é mais um trabalho, é mais difícil, claro, porque você está ali cada vez no nível técnico mais elevado e exige muito de aluno e professor. Mas na implantação de um projeto, eu acho que você tem que ter as seguintes coisas, primeiro, professores de base, que são importantes, ou às vezes, ou na minha opinião, tão mais importantes do que o de alto rendimento, é porque sem o trabalho deles você não tem aluno que rende, não é verdade? Então, no caso da prefeitura, você tem professores que também foram estudando e melhorando, posso citar aqui o Paulo Nitorino, o Kivan, de lá saiu, por exemplo, alunos como o Matheus Damasceno, um talento, a Gabriela Vitória, a Gabriela Brito, são jogadoras que hoje estão jogando para o Osasco, que demonstraram um talento fruto do trabalho desses professores. Então, começa lá atrás, na base, começa com esse negócio de mate em um, defender o pastorzinho, o professor tem que ser bacana, sabe? Começar na base, aquelas primeiras coisas, né? No livro, por exemplo, que eu fiz de apoio ao professor, eu tentei fazer minimamente um cronograma, mas o problema é que você esbarra no número de páginas, né? O livro era muito maior, mas aí, é claro, que teve que ser reduzido, senão ia colocar uma biblioteca, eu queria fazer a mesma coisa. Virar um novo xadrez básico. É, pois é, que é o livro que eu recomendo, Inclusive, o xadrez básico é um livro muito bom, né? Assim, para você começar um trabalho, junto com estratégia, se você ler o Estratégia Mudana do Pacno, que vem depois, e o xadrez básico primeiro, junto com alguns livros de tática, já dá um trabalho bom. As pessoas são muito, assim, avessas aos livros antigos, né? Pois eu vejo, você pega o livro do Smith, aquele amarelinho que todo mundo tinha em português, você põe hoje, você vê as análises dele e tal, claro, você vai ter puro de computador, mas o livro é uma joia, você tem um ex-campo mundial explicando, né? Então, para implantar, você tem que ter professores bem preparados, que estejam, assim, focados, assim, com aquela vontade de poder ministrar as aulas na base, você tem que fazer um trabalho, as crianças têm que estar motivadas, não é verdade? e aí você fica um tempo, essas crianças ficam um tempo, você tem que motivar bastante, por exemplo, torneios, a criança é muito motivada a torneios escolares e dá medalhinha para todo mundo. Então, por exemplo, tem muita escola que coloca festival, então, categoria 6, 8, 10 anos, ninguém ganha troféu de primeiro, de terceiro. Às vezes o moleque ganhou todas as partidas, mas ele ganha uma medalhinha de participação, agora é aquele filho que não ganhou nada. A criança não está ligando muito às vezes, né? Ah, como é que foi? Você ganhou? Não, não, é todo mundo ganhar medalha aqui. É uma medalha para uma criança, vocês viram a fala da Júlia Correia, minha aluna, você viu ela falando que a medalhinha de participação dela, ela ficou mais feliz do que a menina que pegou. Então, você tem que ter uma motivação, você tem que pegar, fazer a criança ter a gosto, ela tem que se sentir parte de uma coisa bacana, com o professor, os pais felicitando ela, por qualquer pequeno passo, pequena vitória que ela tenha. Isso faz uma diferença para a pessoa, para o caráter dela, entendeu? É muito importante o esporte nisso. Então, esse trabalho de base tem que ser feito. Aulas regulares, né? Aí tem vários projetos, o João M. Sunier tem um projeto lá na Federação do Paraná e dentre outros que eu poderia citar, pode seguir um projeto, a própria prefeitura pode seguir mais ou menos esse processo que a Prefeitura de São Paulo que tinham vontade de trabalhar com xadrez, sabiam um pouquinho, foram capacitados e hoje fazem um trabalho multiplicador. Depois que você tem, por exemplo, esse trabalho feito, eu acho que tem que ter centros de treinamento no Estado. Às vezes depende muito, então, por exemplo, aí, Teresina, por exemplo, Já tive o prazer de jogar aí, fritar um ovo aí na rua, porque eu vou te falar, é quente, né? É o que acontece. Você faz um centro de treinamento, por exemplo, e você faz como? Você tem que fazer o quê? Você, um pequeno clube, pode ser um clube de xadrez, ou um centro, o ideal seria mais do que um, três, quatro, por exemplo, com outros professores já mais gabaritados, que já tem um rating feed, que possam fazer um trabalho mais focado nos talentos, porque o trabalho na prefeitura, o foco não é formar campeões, ainda que eles venham, mas o foco é mais um trabalho. A gente tem lá os jogos de tabuleiro, não é só xadrez, tem outras, tem o Bancala, você tem o jogo da onça, você tem o Go, que é trabalhado, porque não é toda criança que gosta de xadrez, então acho isso muito bacana, passou a ser assim. A professora Egnon, Diana, que teve essa ideia de trazer, hoje não está mais no projeto, mas o professor Egnon é incrível a ideia dele desse trabalho de jogos de tabuleiro e ampliar o leque para que esses mesmos professores, como o caso, a própria Marcia, que está nos ouvindo e outros, não ministra em sua aula de xadrez, mas de outras modalidades, porque vai tocar no coração da criança, ela não gosta de xadrez, não gosta de mancala, ela escolhe, isso faz toda a diferença. No caso do xadrez, a criança que mostrou vontade, ganhou uma medalha, tem vontade de continuar na medalha, o professor da própria base, esse aqui tem um talento e você vai tentar treinar com outro professor no seu treinamento mais específico. o paulistano, por exemplo, tinha um vínculo com o colégio arquidiocesano há muitos anos atrás, o professor falecido, Wagner Ronino, que ele era incrível, ele trabalhou alunos como Natália Bacarim, Fausto Capuano, e dentre outros que eu posso me lembrar, Natália Bacarim até hoje, tem um trabalho fantástico lá com o Alvoro Aranha, mas como é que ela veio? Ela estudava no colégio e ela podia ser militante do clube atleta que foi o estudo. Então, o que acontece? A gente fazia um trabalho de associado com militante, era um colégio particular que tinha um xadrez nas escolas, feito por um professor de educação física, que tinha conhecimentos básicos de xadrez, mas era um grande incentivador, quer dizer, às vezes você tem um jogador profissional, que é um jogador forte, vai fazer um trabalho de base, mas às vezes ele não consegue, por exemplo, ter a mesma maneira de incentivar um aluno de base que está iniciando como tem às vezes um outro professor. Esse professor tem que ter uma linguagem diferente, e aí ele falava, olha, essa aqui, ela tem chance, essa daqui é boa, já acertou aqui, dá para levar para o clube? A gente não conseguia falar, não, né? Eu, o Diego, uma toleza, e vinha. E dali saiu, Natália Bacarim, estudos mundiais pelo Brasil, Fausto Capulano, estudos mundiais, ou seja, para citar, alguns exemplos. Esse mesmo trabalho pode ser feito nas escolas públicas, já está sendo feito em São Paulo, poderia ser feito aí, mas exige um trabalho de capacitação, ou seja, você precisa trabalhar profissionais engajados com esses alunos, e mais tarde esses profissionais, esses professores vão mandar para professores mais específicos de xadrez, que vão continuar o trabalho, né? Então, esse processo tem que seguir. E depois, esses professores fazem o trabalho, esses alunos se destacam, e a mola vai aqui contínua, né? Um para, esse que foi formado vive de xadrez, e você vai ampliando o leque, né? Alguns param e alguns ficam na modalidade, acabam virando professores de xadrez e se formam o trabalho, né? Tem um aluno, Cleiton, né? Cleiton Alcântaro também, que teve aula no Paulistano, veio também de periferia, mais ou menos na mesma região que eu moro, e hoje também vive de xadrez, dá aulas de xadrez, jogou aí o Bahia Open, todo bem forte, jogou na última aula, como o Julião Borello, por exemplo, né? Um jogador forte. Então, quer dizer, você tem talento no Brasil, em todas as áreas, basta a gente, né? Ter aquela vontade e trabalhar que eles brotam e vamos seguir o trabalho mais para frente. Aproveitando que tu falou um pouco da Júlia, conta aí para a gente, você começou a trabalhar com ela recentemente, né? E ela deu um boom aí de rating, de campeonatos, conta como é que está sendo o teu trabalho com ela. Então, aí nós estamos falando de um altíssimo rendimento, assim, um dos tops do Brasil, né? Então, é que eu falo, eu trabalhei muitos anos com a Tatiana Ratti, que outras jogadoras de ponta, né? Vou mencionar a Amanda Marques, que hoje não joga mais, chegou a jogar a Olimpíada pelo Brasil, hoje está morando fora, né? Tatiana Ratti, que foi uma aluna brilhante, que hoje mora em Singapura, não joga mais. E por muitos anos eu trabalhei com a Juliana e o Rodrigo Teral, né? A Juliana com mais ênfato, né? E a Juliana Teral ficou, deu um boom, melhorou muito, depois teve uma época que a gente parou, chegou um momento de parar o treinamento, ela foi ali mais ou menos 2014, se não me engano. E a Júlia chegou a treinar comigo um pedaço, né? Como eu falei, ela chegou a ir mundial comigo nos Emirados Árabes do Dubai, ficamos trabalhando um tempo com a PC e aulas particulares, aí o trabalho parou e ela seguiu com vários outros professores, né? Então, é como eu falo, não é apenas, é muito assim, um treinador só, o jogador, ele vai pegando coisas de todos, né? E tem um treinador principal que é o homem de confiança. No caso dela, ela me procurou, ela foi para o Osasco também, está jogando para o Osasco, ela me procurou em 2020, né? Em outubro de 2020, ela estava querendo melhorar, o que ela poderia fazer para melhorar, para mim foi uma unha bacana ver uma jogadora já do nível dela querendo melhorar, voltar aos treinamentos. E o que eu pude fazer foi tentar mudar o repertório, mudar algumas coisas, né? Melhorar o foco como ela podia fazer. A gente tem muita coisa, não é só a aula em si que ela tem, né? O treinamento é ela que faz, ela que tem que ir atrás das pessoas que eu conheço para estudar, a gente fala muito pelo WhatsApp, meus alunos são assim, eu recebo, eu sinto ideias do grupo de WhatsApp fora os individuais. Então, fica mandando no WhatsApp e tal, você tem que ter um horário para responder. Dúvidas e tal, desde o autorrendimento você não pode fazer aquela aula regular de uma vez por semana, duas vezes por semana, você atinge um público assim. Mas quando você fala dela que conseguiu melhorar o rating bastante, atingiu o campeonato brasileiro, e ganhou e tal, é assim, eu fico muito feliz que nesse prazo de um ano e meio ela deu um salto bacana. Mas não se deve só a mim, né? Acho que ela também fez, acho que uns três meses de aula com o Leitão, o Leitão também fez um processo, um trabalho com ela, comigo ela ficou regular esse momento, estamos trabalhando juntos ainda, né? E ela está muito confiante, ela quer melhorar, ela quer, enfim, quer ser grande mestre no absoluto, ela tem sonhos e projetos assim, que eu acho que é assim que isso que motiva o aluno, né? É um trabalho, é um trabalho diário, manda coisa, defende e tal, às vezes tem aquela coisa, sempre tem, todo aluno, né? Será que vai dar certo? O que eu jogo, né? Qual que eu vou preparar? O brasileiro agora, foi um brasileiro muito difícil, né? A querida Juliana Teral, enfim, mas não há muitos anos, que eu acho que é uma jogadora fantástica, mãe, né? Hoje, né? Então, você vê ela e a Vanessa Feliciano, são um ano, e começa a ter alguns problemas, mas a Juliana joga muito, e foi perder o título para a Juliana Boredo na última rodada, né? E eu até achei engraçado que o Rafael Chess perguntou para ela, e ela falou, meu treinador, o Pelica, falou que eu tinha que ganhar todas para ser campeão, acho que as cinco últimas para ser campeão, porque ele empatou uma lá, e como ele não prepara, eu falei, se você quer ser campeão, você vai ter que ganhar cinco últimas, o empate está descartado, você não pode, né? Aí o Rafael Chess, eu acho que comenta assim, nossa, que tenso. Mas é tempo mesmo, porque você não tem como escapar. Para você poder atingir o primeiro lugar do pódio, não tem outro jeito, se você empata, você não ganha. Então, ela tem que jogar as partidas visando a vitória. E isso é uma carga de tensão muito grande. Inclusive, na última rodada, ficou ali, não sabia quem era, como é que é o desempate e tal. E ela estava no salão e eu acompanhando o Rafael Chess, quando ele soltou os tipos e falou, olha aqui, eu falei para ela, você ganhou e tal. Então, quer dizer, o técnico fica ali tenso, batendo o coração e tal. Acho que culminou com esforço. Ela foi muito esforçada, muito dos resultados dela, graças aos esforços dela. E isso vem de vários treinadores, desde o Alvaro Aranha, o professor Rezende, lá atrás, na escola, no Colégio Alvessego, no Chaleiro Escolar, Alvaro Aranha, que acompanhou ela há muitos tempos. Depois, outros professores que trabalharam com ela, Leitamos, Matsura, Felipe Obreves, enfim. E depois, voltou a treinar agora comigo, mas veja bem, todos esses professores têm 5 anos, têm uma parte na formação da jogadora. Ninguém faz nada sozinho, você vai, esse não adianta. Eu acho que é um merecimento, muita dedicação e foco dela. Ela jogou tudo, ela jogou o Mundial, a Olimpíada, jogou o Copa do Mundo, ela ganhou tudo, se classificou em tudo. Um ano muito produtivo e feliz. Então, a gente está numa fase boa, né? Mas também, às vezes, pode dar uma caidinha, se a gente tem que trabalhar, eu espero que não. Eu acho que, do jeito que ela está jogando, o Rio, o torneio do Rio de Janeiro mostrou agora, né? Você vê a Catie, teve um resultado espetacular, também, outra jogadora que está se duplicando bastante, né? Venceu o Crícoro e venceu o Alvaro Aranha na última rodada, por exemplo, foi fantástico, né? Então, você vê, essas duas jogadoras, é a primeira vez que a gente vê duas jogadoras, né? Na frente dos profissionais, na frente dos homens, vamos assim dizer. Para falar a verdade, teve a Tatiana Hatt, eu acho que em 99, que teve uma Copa Itaú, um torneio tradicionalíssimo em São Paulo, que ela ganhou a Copa Itaú junto, se não me engano, com o Martínez, se não estiver aqui me falhando a memória, tá? Ou seja, ela já chegou a ficar na frente também, ganhou um torneio, ganhou um campeonato na frente de outros profissionais. Eu lembro que nesse torneio eu fiquei em oitavo, minha aluna ganhou, você vê? Então, ela ganhou o torneio, ficamos muito felizes. Eu me lembro desse momento, aqui no Brasil, da Tatiana Hatt, que em 99, é questão de procurar aí nos registros, né? E agora, nesse torneio, o que mostra que o xadrez feminino está crescendo bastante, isso é muito bom, as meninas estão dando um baile aí, estão se dedicando bastante, né? E eu acho que isso só tem, só tem a ganhar para o xadrez brasileiro, né? Então, acho que a Júlia está merecendo, dá voos mais altos, está se dedicando bastante, a gente está bastante, vamos assim dizer, muito confiantes que vai passar a marca do 2.300 e vai tentar chegar para a primeira fase, chegar a mestre internacional, né? Vamos ver. E vocês marcaram a data aí para ela virar GM? Ah, essas coisas de prazo é difícil, né? Você vê, por exemplo, eu sempre mexi com treinamento e quando eu estava, e os meus alunos, o Béspera, principalmente o Leitão, pô, Pelica, você precisava jogar, fazer norma, olha que absurdo, tal, e eu jogava muito pouco, né? E aí eu comecei a jogar e quando o Giovanni saiu o título dele em 98, eu saí o meu título de mestre internacional em 98 também. Eu fui fazendo as normas de EMI, graças a Deus fui jogando bem e a gente comemorou lá na Olimpíada, eu joguei duas Olimpíadas pelo Brasil, em 96 na Armênia e 98 na Rússia, né? E aí ele comemorou o título de grande mestre e o título de mestre eu falei, tá vendo, Pelica e tal? Aí eu falei, poxa, vou tentar o de GM. E durante 98 até 2004, antes de caseir, o primeiro filho, o segundo filho veio, aí começou a complicar as coisas, né? Mas foi uma fase que eu me lembro que você, eu tava jogando muito bem, entre os melhores do Brasil, ele sempre ali, eu, Matsura, Cícero Braga, era aquela confusão ali pra ver quem iria tentar chegar a grande mestre e eu ficava batendo na trave, meio ponto, um ponto das normas. Mas quando veio o segundo filho, eu me lembro que eu me despedi no último brasileiro que eu falei, não, aqui não dá mais, porque eu nunca deixei de ser treinador. Eu me lembro que a Tatiana Rato tava jogando uma partida que valia a vaga no Mundial, num torneio, e eu tava jogando com Matsura, no apuro de tempo. Eu larguei minha partida pra ver a ponta dela com o Palas de Leu. Você acredita nisso? Eu falei, ah, não dá. Não consegui. Claro que perdi a partida e ela acabou perdendo também pra Palas, mas ela ganhou na última rodada de outro grande talento que o pessoal talvez não bate, a Tatiana Duarte, que mora nos Estados Unidos hoje, né? Grande talento do Amazonas, né? E acabou se classificando para o Mundial. Mas eu fiquei 11 anos sem jogar. Só jogando torneios regionais, interclubes aqui em São Paulo, nunca mais joguei torneios do rei de fim. Aí o Wagner Madeira, meu amigo lá de Osasco, falou, poxa, você tem que jogar o sênior. Eu falei, pô, Madeira, eu não tenho tempo, não sei o quê. Não, você tem que jogar esses sênior aí. Aí eu fui jogar na Colômbia, ganhei o torneio e é assim, se você ganha o Pan-Americano, você faz norma de grande mestre, né? E aí eu falei, caramba, saiu uma norma, né? Eu já tinha ficado, acho que três torneios a meio, um ponto na norma e um ponto e dois e meio. Eu falei, puxa vida, vou, vou, vou então jogar. Aí consegui a vaga direto para as Ilhas Virgens, fui jogar lá, torneio mais reduzido, é verdade, mas ganhei de novo. É outra norma, entendeu? Aí você fala, puxa, não era uma coisa que estava no meu radar, não é verdade? Mas agora você fica, pô, tem que jogar o Mundial Veterano, quem sabe vai sair uma norma aí. Mas não é uma coisa que está no meu radar, porque meu foco é o treinamento do pessoal de alto rendimento. No caso da Júlia, nem o treinador fala, não, vou marcar uma data para se você ser grande mesmo. Não, você tem que trabalhar por etapas, tijolinho por tijolinho. Vai Alicerce, depois, né? Eu acho que ela está, já saiu o título dela de WMI, agora a gente tem que, que é a mesma coisa que o Mestre Pige, a gente tem que tentar agora o Mestre Internacional. Ela tem que jogar como se fosse tentar a norma de grande mestre, que aí você não pode jogar, você joga como se estivesse jogando no nível grande mestre, tem que tentar jogar assim, que as normas vêm e o rating vem naturalmente. Mas tem vários fatores, né? Tem que estudar muito, participar de muitos torneios, tem que ter apoio, que ela está tendo, a Prefeitura de Osasco apoia, a família apoia, o pai dela sempre foi um grande incentivador, ela gosta, o treinador apoia, outro grupo de pessoas assim apoiam. Então, quer dizer, eu acho que tem todas as condições para crescer mais. Tem o canal no YouTube dela que está dando muito resultado, quer dizer, eu acho que tem a faca e o queijo na mão. Então, a gente está confiante aí, mas um passinho para o vejo. Esperamos que aproveite, assim como o Rafael e o Giovanni incentivaram a tirar o título de MI, e as normas de GM, com esse crescimento da Júlia, você aproveite e também tire a norma de GM e seja o 16º GM brasileiro. Ah, quem sabe? Vamos lá. Tem outros aí que estão na fila, acho que o Diego Berardino falta muito tempo para ele chegar. O Molina, ele caiu o rating dele agora, mas eu acho que soltou uma nona para ele chegar também. e eu estou com o rating parado, acho que foi o 380, mas assim, se eu teria que voltar a jogar e fazer a última norma e o rating, eu acho que somos nós três, hoje, acho que é eu, o Diego Berardino e o Molina que estamos nessa situação. Mas tem jogadores como o Armin Prudian que poderia seguir, mas é que hoje trabalha também em banco. O César Metsuba, eu não sei como é que está, se conseguiu o norma, eu sei que o Langday, que a gente não mais mora aqui, também é um jogador que fez o título dele de Emi em Osasco. Quer dizer, precisa ter torneios, a gente teve essa pandemia que atrapalhou muito, eu acho, com dois anos ali que ficamos naquela questão online, mas quem sabe voltar a jogar, acho que torneios de final de ano, eu me preparando para jogar, porque eu fiz torneios assim que não tem nenhuma atividade, porque eu tenho que estar longe de todo mundo, entendeu? A Ilha das Virgens Americanas, você está lá jogando sem nada, está sem nenhum problema, você tem que estar totalmente focado, aí você consegue jogar bem, mas se tiver trabalho do lado, aí não dá, você não consegue família e tal, você não acaba não focando, e para você poder vencer o torneio é o detalhe, não tem jeito, né? Deus te ouve, tomara que dê certo. Você comentou do tempo da pandemia, e eu tenho uma curiosidade, com tanto tempo assim, sendo professor, te abri, treinando atletas em alto nível, você experimentou as duas eras, que era antes do computador e depois, você acha que ficou mais fácil exercer a profissão de treinador, ou só complicou, porque agora a galera vai ficar dando muita ênfase à opinião da engine? É, o pitaco que a gente fala, né? É, não, eu acho o seguinte, melhorou, a gente tem que entender que, por exemplo, você ia fazer um estudo, você usava aquele mural didático, né? Que às vezes depende do grupo que até usa ainda, eu acho que você prende mais atenção em alguns aspectos, mas hoje você tem, você tem que ser usado em uma televisão, um data show e tal, você consegue mexer muito mais rapidamente, né? As peças, do que ficar, já é montar a posição, né? Hoje você dá um clique, já está a outra posição, tinha que tirar, montar, tirar, montar, então você tinha isso. Em compensação, eu vejo que os jogadores da época pré-computador eram mais concentrados que o jogador pós-computador. A gente perdia, talvez, em agilidade, mas ganhava em profundidade, porque as posições que a gente via, eles se dedicavam muito mais. Então, acho que a gente não pode ficar, como é que fala, a gente tem que se adaptar, né? Eu vi recentemente, acho que você deve ter visto aquela reportagem do senhor de 100 anos, que ainda trabalha, lá em Blumenau, terra da Regina Ribeiro, ele vai, 100 anos de idade, dirige, vai lá, trabalha, aí eu vi ele mexendo no tablet, eu falei, eu quero ser esse senhor amanhã, né? Porque eu fiquei impressionado, 85 anos na mesma empresa, né? Trabalhando como vendedor de tecidos e tal, a pessoa acorda, quer dizer, você vê como que a rotina, o padrão, ela faz você, né? Na maioria dos casos, você vai bem. Então, assim, ele se adaptou, imagina, começou a trabalhar em 1938, hoje com 15 anos de idade, hoje está lá com o tablet, então ele foi se atualizando, eu acho que no xadrez é a mesma coisa, então o técnico tem que se atualizar, é claro que, eu não acho assim, que a maneira que se estudava do passado, ela é pior ou melhor, não, eu acho que tem que se complementar, então hoje a geração, ela é muito ansiosa, é demais da coisa, ela não consegue parar para pensar, então a internet tem um lado positivo, você pode fazer um curso de idiomas, você pode fazer qualquer coisa na internet, estudar xadrez e tal, mas assim, essa avidez por conhecimento, muitas vezes faz você perder muito tempo, em TikTok, com um videozinho que não leva a nada, então você tem que estabelecer, se você é um professor, ou um pai, você tem que estabelecer um critério, você vai pegar aí o seu celular, vai ficar uma hora para não fazer nada, o ócio, aí você vai ver o seu TikTok, você vai fazer qualquer coisa que também é legal a você, né? Relaxar um pouco, porque a internet, como é que fala? Faz com que as coisas fiquem mais perto de você, mas se você não tomar cuidado, eu vejo pessoas que ficam no WhatsApp ali, caramba, o cara começa nove da manhã, duas da tarde, nem percebeu o tempo dele, que não fez nada, entendeu? Ficou só vendo amenidades e tal, isso está muito comum na sociedade, não digo aqui, mas no mundo todo, né? então essa proximidade da internet, a pessoa às vezes está, vê uma pessoa, acha que é amiga dela, sabe, do lado, já, já, não, sabe, essas coisas, o mundo da internet, ele está muito complicado, né? É fake news, é embates políticos, então você tem que um pouco, sair um pouco fora disso para poder manter o foco naquilo que você está fazendo, eu falo isso para os alunos, né? Esse é o grande desafio dos professores, né? Você vai falar alguma coisa, mas tal, professor, streamer falou outra coisa, aquilo, não é ótimo que ele falou outra coisa, então vamos ver o que que ele é, vamos então ver o que que está acontecendo aqui, aí vai lá e analisa a posição, e aí, o que que você concorda? Eu, ele ou outra possibilidade, entendeu? Então você, você tinha mais profundidade, você põe as posições, você calculava, ficava um tempo, parava, você ficava muito no tabuleiro também, o tabuleiro, você tem que ver, hoje a pessoa estudar mais no computador, mas ela não vai jogar no computador, quer dizer, na pandemia, tudo bem, jogamos online, ela vai jogar o torneio no tabuleiro, é outra, é outra pegada, tem aluno que não está acostumado, não sabe nem pegar a peça direito, já perdeu uma coisa, então eu faço análise no tabuleiro, vai pegar a peça, mexe errado, põe a peça aqui, mete a mão no relógio de outro jeito, você tem que reaprender tudo isso, porque ele só está acostumado a pegar e fazer o risquinho ali no telefone, no tablet, é a geração deles, você tem que se adaptar e falar, olha, você pode estudar sim, mas eu obrigo, por exemplo, os alunos, eu obrigo não, que é um exagero, mas eu peço para eles pegarem o que está, às vezes no celular que eu mandei no saco, mas ele tem que fazer no tabuleiro, a pergunta se quer fazer, quer pegar o litieste, ficar fazendo um arquidinho de litieste, que tem que fazer, mas tem que fazer no tabuleiro quando pode, para os pequenos, para os maiores já não, porque não precisa, já são mais amadurecidos, então assim, eu não descarto um bom livro, eu sempre leio um livro à noite, leio umas peças e faço, porque esse trabalho de você mexer as peças no tabuleiro e vai fazendo, vai diminuindo a energia mental da pessoa, a pessoa vai ficando menos ansiosa, ela vai aí ganhando em concentração, ela vai absorver, no livro você absorve, você fica no livro ali e tal, a tela do computador, ou a tela do celular, ela é complicada, você está fazendo alguma coisa, puf, e a mensagem de alguém, você já leu aonde, no TikTok, no WhatsApp, e você distrai, você tem que pegar o livro e ficar ali naquele momento, naquele momento, eu vou ficar com 40 minutos, eu vendo essa partida aqui, que o outro professor pediu, vou ficar ali imerso naquele negócio, e você vai, isso ajuda você a serenar os pensamentos, e você vai ganhando em concentração, então eu acho que não dá para você abdicar do livro, mas evidentemente que você também, um jogador que fica só treinando um livro hoje, não dá, hoje a internet você vê isso, no momento eu pago, você é impressionante, você dá aulas online, eu dava aula, eu comecei, quando começou a vir a internet, eu fui um dos primeiros a trazer alguns programas, o Chess Assista, esses programas assim, de ver, já começar a mexer, já começar a dar aula na internet, eu dava muita aula no ICC, hoje eu não dou mais nem aula lá, mas eu usava o ICC, o Skype, que é o que eu usava, hoje eu tenho litchess, chess.com, outras maneiras de você ministrar as aulas, você tem um monte, que a gente está falando aqui, Google, Zoom, Ebex e tal, então quer dizer, você e o mundo, ficou maravilhoso, se a pessoa está focada, dedicada, ela consegue aproveitar essa internet para se houver o prazer, mas é muito comum a internet fazer com que a pessoa se disperse e perca o rumo, se ela não tiver foco, não tiver determinação, isso é uma coisa individual, o professor pode orientar, mas é a pessoa que tem que caprichar para não ser detonada na internet, é complicado, tem que tomar seus cuidados aí. Mateus, eu acho que o papo está bom, mas a gente está chegando já duas horas aqui de entrevista, não vamos comprometer o almoço do Peliquinha, não é? Vamos fazer aqui a última pergunta do Ednei, nos dias livres, no torneio, o Peliquinha ia passear ou ficava no quarto estudando? Não, então, esse que é o problema, eu posso falar pelos dois últimos torneios que eu joguei, o torneio da Colômbia estava com madeira, que foi o primeiro torneio que eu joguei há 11 anos sem jogar, e eu fui um dia livre passar, que era o dia livre, a gente foi ver lá nessa região da Colômbia, que empate e tal, a gente foi dar uma volta, conhecer também, eu acho bom esparecer, e a gente saiu, foi dar uma passeada, mas o torneio, um torneio curto, então eu ficava o tempo todo preparando, o tempo todo preparando as partidas, e saía, relaxava, almoçava e botava, porque eu queria manter o foco, e no torneio das Ilhas Virgens, eu estava sozinho, foi uma saga para chegar lá, a ilha tinha acabado de passar por um furacão, e estava destruído parte do hotel, foi uma confusão para chegar, um lugar bem ermo, e não foram muitas pessoas, mas estava o Bernardo Rosselli, o melhor jogador do Uruguai, um santo da Argentina, e eu simplesmente não saí, eu fiquei no hotel, o pessoal pegou os dias rios, para dar para todo mundo, eu disse, você vai, mestre, não, eu ficava full time, o tempo todo concentrado, eu empatei a primeira partida, tem uma história engraçada, teve um maré que picou, a minha mão, inchou a minha mão, logo no começo, eu cheguei num jet lag lá, eu cheguei duas da manhã, a primeira rodada era nove da manhã, imagina, aí eu falei, eu estava meio zonzo, aí mordei, o que é isso? Vinha uma aranha, aí fiquei desesperado, caramba, jogar com um inchado e tal, empatou a primeira rodada, a segunda rodada ganhei, e aí eu falei, caramba, empatei a terceira, não vai dar, aí aquela mesma frase que eu falei para a Juliá, você vai ter que ganhar, agora o restante, eu fiz um sprint, ganhei as restantes, porque eu fui melhorando a concentração também, porque a concentração, você vai melhorando, deu sorte, caprichei, ganhei uma partida importante, do restante que estava liderando, e no final, saiu aí o segundo time do Pan-Americano para o Brasil, e aí, assim, eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado também, tem jogador que se adapta a essa história de ficar, eu conversava com o Guilherme de Borba, meu aluno, muito forte, ganhou um torneio fortíssimo agora, na frente do Darcy, do Diego Berardini e tal, e eu falei, você vai ser meu sparring aqui, a gente ficava falando pelo WhatsApp, o que joga tal jogador e tal, ele já sabe a metodologia, então, esse aqui joga bem, então, ele era meu companheiro à distância, né, e deu certo, acabou, acabou dando certo, mas nas Ilhas Vila, não saí do quadro, eu tenho tudo lá, a Colômbia, o Madeira me convenceu a dar uma saída, eu acho que você tem que ter um meio termo, se você tiver concentrado, também não ficar só concentrado, às vezes pode ser prejudicial, você tem que perceber, tem jogador que sabe de dar isso, né, então, acho que, tem jogador que não quer sair, eu vejo que ele não está muito bem, eu, ah, vamos lá, comer um McDonald's, fazer qualquer coisa, vamos sair, o treinador sabe, né, mas quando é você jogando, você tem que, você tem que perceber isso, né, então, deu certo, é difícil dizer, mas na maior parte das vezes, eu não saio, eu fico no quarto, mantendo o foco, até uma dica que eu dou para alguns jogadores, por exemplo, você vai jogar uma partida decisiva, você está em um torneio importante, e você chega 10, 15 minutos antes do seu ano do torneio, ah, mas vem amigo bater, dá tapinha nas fotos, e aí, tudo bem, a bola vai ser boa, esse tipo de coisa, às vezes atrapalha, então, às vezes é melhor você chegar, você está focado, tem isso para uma partida, é melhor você ir direto para o tabuleiro, e sentar, e jogar a sua partida, do que se diversar na conversa, a conversa é legal depois, quando acabou a rodada e tal, mas antes da partida, às vezes ela pode te atrapalhar, então, é importante o jogador saber trabalhar, essas pequenas coisas, veja, são pequenas coisas, mas às vezes detalhes, coisas diferentes, uma partida difícil, interessante, a gente tem uma participação no chat da Regina Ribeiro, está falando que, é uma grande fã do senhor, falou que, tem competência para trabalhar, tanto o chadrez de base, quanto o alto rendimento, e ela está perguntando, quando é que você vai estremar, e como é que vai compartilhar, o ponto que vai entrar em baixo. Minha aluna lá em Bluminão, olha só, Regina, que prazer, a Regina Ribeiro é um ícone do chadrez brasileiro, eu conheci a Regina Ribeiro nos anos 80, fui jogar com ela logo de jovem, e o que falar da Regina? Ela é que tem que dar as dicas, acho que nem eu, porque a Regina, eu preciso estar com ela, até sugiro que o pessoal aí que está acompanhando veja, eu fiz oito vezes canção brasileira, jogou uma penca de olimpíadas, dá aula para a criancinha, faz dancinha de bambolê na frente das crianças, faz brincadeira, abraça as pessoas, puxa a bochecha com os pequenininhos, incentiva o pessoal mais forte, vai jogar, ou seja, ainda continuar jogando, o ano passado, a equipe de Bluminão, tenho o prazer de treinar a Regina, e a Gabi Teller, por exemplo, elas vencem na equipe que estava simplesmente Juliana Ateral, Juliana Bureira e Vanessa Feliciano, vencem na equipe, foram campeãs, enfrentando uma equipe fortíssima, é um resultado impressionante, claro, os outros são favoritos, mas assim, veja, a Regina está em uma outra fase, já falei para ela, ela tem que jogar mundial, veterano, sênios, ela tem que, mas ela já deu tudo, puxa a Deus, ela faz fazer isso muito bem, acho que, também, acho que você tem que saber diferenciar o trabalho que você faz para as crianças, do trabalho de autocredimento, e a Regina é um ícone, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, está entre as cinco menores, a Gabi Teller, todos os tempos, acho que é inegável, e o Menal só é o que é, graças ao trabalho dela, então, ela é uma referência, e a gente tem que aprender com essas pessoas que conseguem fazer o bom trabalho, e, no caso dela, saber diferenciar, contar com uma criancinha na escola, ou quando está dando uma aula com o pessoal que já está na parte competitiva, que eu já falei bastante aqui, eu acho que, enfim, vamos ver, ela está me pedindo para fazer o streamer, talvez uma vez por semana, uma partida por semana, no domingo, se minha esposa deixar, me der o cartão vermelho, quem sabe eu passe um canal no YouTube, sem nenhuma pretensão, buscando alguns conteúdos, tem que dar um start, mas eu preciso também saber trabalhar melhor a permanência e tal, acho que teria um caminho, porque livros, é outra recomendação que eu dou, por exemplo, quem tiver o Facebook do Zenon Franco, que é um grande mestre paraguaio muito bom, o que ele tem de livros publicados é impressionante, ele tem uma, acho que é Tábua de Frans, que é uma coisa por escrito que ele colocava, eu sugiro que todo mundo vá lá e tente ser amigo dele no Facebook e vá acompanhando os cursos dele, são verdadeiras joias que o jogador pode fazer, então, tem gente que gosta mais de livros de escrever, o Zenon Franco, um grande mestre muito forte assim, e outros que tem a sua capacidade, maior no vídeo, eu não sei se eu vou me dar bem no vídeo, fazer as mesmas brincadeiras que eu faço, pode ser um barco furado, mas quem sabe, vou tentar, quem sabe mais para frente, vou ver direitinho, viu Regina, quem sabe eu faço aí, eu já estou experimentando isso há muito tempo, uma hora sai. Pronto, eu acho que depois desse super encontro, acho que talvez dos dois maiores treinadores de xadrez do Brasil, de todos os tempos, acho que a gente já pode encerrar essa live feliz, claro, se pudesse a gente conversava mais, mas vamos deixar para o segundo momento, vamos deixar para quando ele ganhar a terceira norma de GM, aí a gente chama de novo para conversar mais. E se quiser usar o canal da Federação para fazer essa live, fazer o streaming, fica a dica aí, uma live do Peliquian com a Regina, eu acho que ia quebrar a internet do xadrez brasileiro. Muito obrigado Peliquian por ter conversado com a gente, foi um prazer enorme, pode ficar à vontade aí para se despedir. Obrigado, Caio, João, Luiz Carlos, pelo convite, fiquei muito feliz, espero que eu tenha correspondido aí, dado uma força aí para as pessoas que estão começando, duas horas passam assim, rapidamente, podia ficar falando aqui o dia todo, muito, muito, muito obrigado pelo convite, quem sabe a gente faz essa live aí, eu, a Regina, quem sabe a gente consegue colocar cada vez mais experiência, espero que as dicas tenham sido úteis, e quando precisar, pode chamar aqui o Tio Pelica, como vocês me chamam, e a gente faz aí uma outra rodada, muito obrigado pelo convite, muito agradecido. Tá ótimo, pessoal, só lembrando, quem ficou aqui até o final e vi que ainda tem muita gente assistindo aqui, ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, e a gente vai ter uma entrevista agora, quarta-feira, nossa próxima entrevista é com o Nicolau Leitão, dessa família, acho que é a família mais conhecida do Brasil do xadrez, a família Leitão, que está se dedicando agora à carreira de treinador, está fazendo um trabalho muito bom já com campeões brasileiros, campeões sul-americanos, e a gente vai conversar com ele na quarta-noite, às nove horas, tá bom? Então, obrigado, pessoal, obrigado, Peliquiã, valeu, Matheus, espero todos vocês na quarta-feira.